We are Legion! We are Legion, unites as in height! We are Legion! We are Legion, unites as in height! Guten Morgen, Brasilianes! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é este. Para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Para você continuar ficando certo, ganhando sabedoria e perdendo amigos, não se esqueça de assinar também a nossa revista. A revista do nosso site, a revista do Senso Incomum, que nós estamos fazendo as melhores análises que ninguém faz em lugar nenhum. É uma revista um pouco mais aprofundada, quer dizer, ao invés da gente fazer esse texto para a internet, que é um texto para as massas, para todo o povão, ou seja, para todos vocês, A gente está se aprofundando ali em alguns temas, que eles ficariam muito chatos na internet, algumas coisas muito longas. Você pode ler essa revista em PDF, também você pode colocar ela no seu Kindle, ou então no seu leitor preferido. Você vai entrar em apoia.se barra Senso Incomum, apoia.se barra Senso Incomum, ou patreon.com barra Senso Incomum, se você quiser pagar em dólar. Não se esqueça então de assinar a nossa revista e ter conteúdos muito mais aprofundados. Eu estou aqui com uma pessoa sensacional, já fez parte do Guten Morgen, fez as melhores análises possíveis no Guten Morgen, já foi nosso ex-sub-editor assistente júnior. Adjunto. E ele adjunto, exatamente, e eu tinha esquecido de como a gente te menosprezava antes de você assumir cargos no governo, agora você, aspas, de uma pessoa genial, Vera Magalhães, aspas, uma das pessoas mais poderosas e menos conhecidas do governo. Eu não entendi até hoje esse tweet dela, porque tipo, o programa dela inteiro era sobre seus tweets. Pois é, não. Era basicamente uma confissão de que ninguém assistia o que ela falava, que ela fala de mim todos os dias. É, pois é. E eu estou aqui com o meu amigo, meu grande amigo, Felipe Martins, que saiu do Senso Incomum, saiu deste subemprego que ele tinha, para virar chefe do gabinete do ódio. Felipe Martins, como você está? Estou muito bem, é muito bom estar de volta. Com muito ódio no coração agora? Eu sinto muita falta disso aqui, eu sempre brinco quando estou conversando com os meus amigos, que ir para o governo é um processo que vai te deixando um pouco mais burro, né? Então quando você encontra os amigos, eu vejo todo mundo estudando, ficando mais inteligente, e você se dá conta que vai ter muito o que recuperar depois, quando sair do governo. Então você pode ficar ouvindo mais Guten Morgen, então nos momentos escondidos, vai numa reunião de fone de ouvido disfarçado, umas coisas dessas, pode te ajudar muito. Felipe Martins, você saiu de uma posição quase desconhecida, ou seja, você era ex-subeditor, adjunto assistente, júnior do Senso Incomum, para virar... Ninguém sabe qual que é o seu cargo, eu fui tentar explicar seu cargo para os suíços, cara, foi um inferno. Eu falei, é um cara que trabalha com Bolsonaro, né? Em inglês é muito fácil, porque eles conhecem a terminologia Foreign Policy Advisor, e essa é a posição que está, inclusive, no meu cartão de negócios, quando eu entrego para os gringos, né? Agora, aqui dentro, eu estou numa estrutura da Presidência da República chamada Assessoria Especial. É, foi procurar o que é Assessoria Especial, eu não entendi nem em português, então... Pois é, e dentro da Assessoria Especial, nós temos a Assessoria Internacional, eu chefio a Assessoria Internacional do Presidente, aconselhando ele ali, ajudando na área de política externa, sobretudo, mas acaba aparecendo todos os assuntos, né? E também sou, extra-oficialmente, o chefe do Gabinete do Ódio. O chefe do Gabinete do Ódio, pessoa que é tão perseguida neste país. Só que a gente está querendo fazer aqui alguma coisa um pouco mais séria, né? Porque assim, nossos ouvintes já são as pessoas mais elevadas, todo mundo já lê todos os livros possíveis. Todo mundo sabe que o Gabinete do Ódio não existe. É, o Gabinete do Ódio... Todo mundo sabe, sobretudo, que você não me dá ordens, né? Não, isso eu acho que eles duvidam um pouquinho. Não, não. Eu te conheço desde os 17 anos, você era... Eu vou fazer... Eu vou contar os podres aqui todos do Felipe. Você tinha uma foto de boné branco virado pra trás, no Orkut. Com colar de caveira. Com colar de caveira. Na comunidade do Orkut, que era dominada tiranicamente por mim, chamada Marx de Kuehreger. Você lá apareceu com 17 anos e você nunca me deu uma ordem, porque quem te dá ordem sou eu. Então, é... Há controvérsias, né? Não, não, não. Isso aqui vai ficar claro neste programa, tanto que sou eu que faço as perguntas e você que responde. Apesar do meu boné. E da caveira... Alguém... Se alguém... Eu vou achar essa foto ainda algum dia. Um dos meus feitos foi fazer um post de 60 páginas do Orkut provando que Deus existia. E até hoje não foi refutado. E eu simplesmente o apaguei. Então você vê quem é que manda em quem é que. Na verdade foi o Bruno que apagou. É, tá, mas seu texto estava muito chato, convenhamos. Eu não li, mas eu tenho certeza que estava muito chato. Era um texto irrefutável. Hoje eu tenho certeza que eu iria concordar plenamente com isso. Felipe Martins, além de você chefiar ódio, ou seja, as pessoas... Ninguém odiaria política no país se não fosse por sua causa. Sim. Todo mundo iria amar político, iria ouvir Vera Magalhães e Rodrigo Constantino iria amar, assim, sabe? Nossa, que lindo o Rodrigo Constantino. Eu certamente estou recebendo ordens e dinheiro do gabinete do ódio pra começar o dia político. É preciso de muito dinheiro pras pessoas não simpatizarem com uma figura como o Rodrigo Constantino. Claro, não, é óbvio, né? E ordens diretas e você que faz todos os memes do país. Sim, sim. Eu acho que você tem, na verdade, uma linha de produção de escravos norte-coreanos que você deve ter raptado aí nas suas andanças pelo mundo pra você fazer todos os memes do país. Mas a gente queria fazer uma pergunta. Você é assistente... Peraí, eu já esqueci. Como é que é o bagulho aí? Assistente especial... Assessor... Assessor especial para assuntos internacionais. É, vou colocar... Era o cargo do Marco Aurélio Garcia, top top. Top top lá, que foi lá no governo Lula, no governo Dilma. Quando teve acidente da TAM, que foi lá, fez top top pra Rede Globo achando que não iriam conseguir ferrar o governo Lula por conta disso. Você tem um cargo, então, muito importante, muito... Aliás, o Marco Aurélio Garcia talvez fosse, talvez, número 3 ali de importância no PT, né? Acho que depois do Lula e depois do Dirceu. Era um homem extremamente poderoso, mas você não tem poder nenhum porque tudo que você fala aparece e é dedurado pela Vera Magalhães. Sim, sim. Eu não sei como é que está hoje em dia, que ela não está mais... Eu sou a anta da Vera Magalhães. Lembro desse livro. Eu queria fazer a pergunta inicial, que é a mais importante de todos, que todos os nossos ouvintes querem saber. O que o seu cargo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial? Bom, o meu cargo tem a ver com a Primeira Guerra Mundial... Tem muita coisa a ver com a Primeira Guerra Mundial. Bom, a Primeira Guerra Mundial não teria ocorrido se não fossem falhas ali... Diplomáticas, muito sério. Diplomáticas, falhas de decisões políticas, falhas de formuladores de políticas públicas. Lembrando que a Primeira Guerra sucedeu ali, talvez, o maior período de paz e de sucesso, que foi justamente aquele do conceito europeu ali, pós-guerras napoleônicas, que foi muito bem pensado para evitar os conflitos, com base claramente nacionalista, com base claramente em defesa dos interesses nacionais, o contrário do que se costuma dizer. Mas chegou um momento que teve um colapso disso e, muito provavelmente, a culpa foi de algum assessor internacional, de algum imperador, de algum... De algum Felipe Martins que estava ali naquele momento. Exato, exato. O cara estava respondendo o WhatsApp, não prestou muita atenção no assunto. Aliás, você devia começar a responder o WhatsApp também, né? Está vendo? A Terceira Guerra Mundial, acho que vai começar, porque o Felipe não responde o WhatsApp. Eu não respondo o WhatsApp justamente para evitar que tenha a Terceira Guerra Mundial. Sim, eu acho que eu não me convenci o direito, mas enfim. Eu queria, então, te fazer uma pergunta, porque assim, o globalismo é uma das questões... Na verdade, esta palavra, ela está sendo usada muito mais no Brasil, nos Estados Unidos, do que em qualquer outro lugar do mundo. Eu tenho percebido quando eu tento... Na França aparece muito também. É, eu não leio francês, mas enfim. Eu tenho percebido a dificuldade que é você explicar para um estrangeiro o que é globalismo de fato. E essa pergunta que sempre te fazem em todas as entrevistas, a gente foi entrevistado recentemente... Quer dizer, você foi entrevistado... Você me entrevistou, inclusive. Não, você chegou atrasado no pânico, eu já estava dentro do estúdio e você não chegava. Então eu falo assim, bom, quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem Felipe Martins, vai caçar com Flávio Morgens, tem. Então vamos começar a fazer perguntas para mim. E uma das perguntas que sempre fazem é, o que que raios é esse globalismo? Nós já explicamos isso em diversos episódios para trás. Então, quem quer aprender de fato? Ouça os episódios para trás do Guten Morgen, tanto com Felipe Martins, quanto alguns que eu expliquei, né? A diferença entre globalização e globalismo, que a Vera Magalhães fala que é toda a mesma coisa. Essa gênia da análise política, assim por diante. Mas eu queria dizer, como é que está a relação do Brasil agora no governo Bolsonaro em relação ao globalismo? Em relação a, vamos dizer, essa luta contra o globalismo, né? Já que esse é um governo claramente de caráter de preservação dos interesses nacionais e que fala abertamente contra o globalismo. É, uma coisa interessante de se notar é que a gente teve o lançamento agora da Aliança pelo Brasil, o novo partido do presidente Bolsonaro. E no lançamento do partido foi lido ali um programa, que na verdade é quase um manifesto, e aparece a palavra soberanista, que talvez a gente tenha inaugurado aqui no Senso Comor. Eu que inaugurei, você negou isso no pânico, mas foi eu que inaugurei, essa palavra é causa minha, tá? E o partido se diz um partido conservador e soberanista, ou seja, isso mostra muito claramente qual é a relação do presidente pessoalmente e também do governo, de modo geral, com o globalismo. Mas o que é o globalismo? De modo bem rápido, eu costumo definir o globalismo como a tentativa, se bem sucedido ou não é uma outra questão, a tentativa de fazer uma transferência da base territorial de poder para uma base funcionalista que estaria localizada de modo supranacional, ou seja, acima das instâncias nacionais de decisão. Você tem ali, basicamente, uma tentativa de tirar essa base territorial, ou seja, você tira da mão de uma população que está delimitada dentro de um território, o poder de determinar o destino de uma nação e passa isso para um grupo de burocratas anônimos não eleitos, encastelados ali em certas instituições e que assumem, digamos assim, a responsabilidade por diretrizes em determinadas funções. Então você tem lá a função climática, você tem a função de segurança, a função nuclear, etc. Função de internet, por exemplo, que está tão envolvido. De internet também, e logo mais você tem aí uma explosão de pessoas tentando definir o que é fake news e como regular o assunto e tudo mais, que também vai ferir a nossa liberdade, mas... Sem nenhuma lei passando pela legislativa. Basicamente é um projeto de poder, uma tentativa de fazer essa transição, essa transformação, substituindo, portanto, as democracias liberais representativas e democracia, que eu sempre defino democracia, sei que você tem outras ideias, mas democracia... É que eu tenho ódio, o gabinete do ódio, para mim, uma coisa que eu tenho é ódio por essa palavra, mas enfim, dessa vez você vai ser obrigado a defini-la em termos platônicos. Eu amo democracia porque eu sou um membro do governo, eu não posso dizer nada diferente disso, mas democracia no sentido que eu estou usando aqui é primeiro, democracia liberal, né? Primeiro democracia liberal, então democracia, consentimento dos governados. Os governados, de algum modo, consentem com a autoridade, com o exercício da autoridade, pelas pessoas que exercem. E liberal vem da ideia de restringir, de limitar o poder dessas autoridades investidas pela democracia, ou seja, ela é liberal porque ela reconhece os direitos fundamentais, inalienáveis, etc., os direitos naturais, basicamente, que protege ali o indivíduo, protege a propriedade, protege a vida, protege uma série de coisas. E, então, você tem essa base tradicional, bem-sucedida, que se iniciou ali com o experimento americano, e pouco a pouco a gente vê, ao longo do século XX, uma tentativa de substituir isso por uma nova forma de decidir. Então não é mais uma decisão tomada por representantes eleitos, ou seja, com consentimento da população, mas por pessoas que se vestem ali de uma autoridade técnica, científica. E bastante questionável também essa autoridade técnica e científica, mas que, no mais das vezes, sequer são conhecidas do grosso da população. A população não sabe que elas existem, não sabe quem elas são, qual foi o histórico que levou elas até ali, quais são os interesses que elas possuem, quais são as conexões, os compromissos que elas assumiram. Mas elas estão ali nessas organizações, por exemplo, na Unesco, na Organização Mundial da Saúde, na Organização Mundial do Comércio, dando algumas diretrizes. Isso varia de organização para organização, porque algumas têm mais autonomia, através de um secretariado, de uma burocracia permanente, e outras acabam refletindo apenas a somatória ali, no mais das vezes, da posição dos países, que é o caso ideal, digamos assim. Mas isso basicamente é o globalismo, e eu diria, e tenho dito, como você também e outras pessoas aqui no Brasil, que o globalismo e esse conflito entre globalismo de um lado e a defesa da soberania de outros, talvez seja um movimento político que define o século XX, o século XXI, melhor dizendo. Se a gente tem no século XX a luta ali entre o projeto da democracia liberal americana contra os vários totalitarismos, primeiro na Segunda Guerra Mundial, sobretudo o nazismo e o fascismo, mas depois, durante toda a Guerra Fria, uma contraposição ao comunismo, no século XXI a gente começa a ter o oposto, o oposto disso não, na verdade, a gente tem um novo capítulo disso. Um desenvolvimento. É, um novo capítulo disso. Ao contrário do que disse o Fukuyama, a democracia liberal não prosperou, não levou ao fim da história, a gente começou a ter uma série de desafios, terrorismo islâmico e tudo mais, mas o principal deles é justamente esse avanço dessa tecnocracia, dessa burocracia permanente, encastelada em organizações supranacionais contra o poder de mando da população. Afinal de contas, há aí espalhada a ideia de que a população é burra demais para saber o que fazer com a sua própria vida, é burra demais para saber o que fazer com o seu país, então ela não pode ter a responsabilidade de tomar decisões, isso deve ficar na mão de técnicos. E a gente tem ouvido, inclusive, muito, quando se fala do governo, ah, nós temos uma ala técnica, nós temos uma ala ideológica, nós temos uma ala política, temos uma ala que se baseia em evidências, em ciência, e isso, no final das contas, é uma grande bobagem, porque você tem, inclusive, de modo declarado, quando a gente pega uma figura como o David Mitrani, por exemplo, que é o pai do funcionalismo, que criou ali, digamos, uma base teórica do globalismo, e que propõe justamente essa transição de uma base do poder territorial para uma base do poder funcional, ele diz exatamente isso, ele fala, nós não podemos politizar o assunto, porque se nós politizarmos, as pessoas vão se dar conta de que está havendo um processo em que elas abrem mão de poder e cedem esse poder para figuras técnicas. Então, a gente tem que usar sempre um argumento técnico, sempre um argumento que pareça, pelo menos, ter uma fundamentação científica, uma fundamentação de estudos. Então, nós vamos levar ele para o império dos especialistas, mas com base quase que num logro, porque essas pessoas vão lá e falam, olha, nós temos aqui uma preferência por matar bebês, porque isso é a coisa mais científica que existe. A melhor forma de você proteger a vida de um bebê é você matando esse bebê. E aí as pessoas, não, mas olha... Fala que é saúde pública. É a Organização Mundial da Saúde que está falando isso, então nós temos que seguir religiosamente o que a Organização Mundial da Saúde está dizendo. E, evidentemente, isso é uma grande bobagem, mas é esse movimento que talvez seja o grande fenômeno político do século XXI. Eu diria que a contraposição entre os soberanistas e os globalistas no século XXI tem uma equivalência àquilo que ocorreu no século XX entre os defensores da democracia e os vários projetos totalitários. Lembrando que soberanista foi um termo criado por mim e não por você, mas... A controvérsia. A gente pode ter uma disputa judicial arbitrada por técnicos. Eu acho... É, pois é. Pelo STF, de preferência. Mas, enfim, eu tenho certeza. Quando eu mandei essa palavra, eu falei assim, nós deveríamos usar o termo soberanistas para você. Eu vou achar essa mensagem no histórico. A única coisa que você disse foi falar assim, eu tenho quase certeza que alguém já disse isso nos Estados Unidos primeiro, mas, enfim, pelo menos em português, eu que fui inventor e você está tentando me roubar. Além de ser chefe do gabinete do ódio, você ainda é um ladrão de palavras. E isso tudo começou com a Primeira Guerra Mundial, né? Olha que coisa... Sempre tudo começa com a Primeira Guerra Mundial. Tudo de ruim no mundo, né? Mas só para concluir a resposta para a sua pergunta, o governo Bolsonaro entende esse fenômeno, ele vê muito claramente em 2016, ou seja, dois anos antes da eleição do presidente Bolsonaro, a gente tem uma definição muito clara. Essa compreensão chega ao mainstream, primeiro com o Brexit no Reino Unido, uma rejeição das elites burocráticas, das elites técnicas... The faceless bureaucracy. ...encasteladas ali em Bruxelas, dando ordens e passando diretrizes para o povo britânico. O povo britânico se rebela contra isso, nas palavras do Nigel Farage, é a grande independência britânica, né? Porque, evidentemente, os britânicos nunca tiveram a independência, assim, mas ele diz que o Brexit... As pessoas é que têm a independência da Grande Bruna da Grã-Bretanha. Mas ele diz que o Brexit representa exatamente isso, uma independência em relação ao projeto imperialista de Bruxelas, ou da Alemanha, ou de quem quer que seja. E aí você tem um primeiro passo com isso, depois você tem um segundo passo com a eleição americana, do presidente Donald Trump chegando ao poder, falando claramente contra o globalismo, falando claramente uma política de retomada do nacionalismo e da defesa da soberania, soberania nas fronteiras, soberania em relação às questões migratórias, soberania em relação à sua economia, inclusive, que é um aspecto, no mais das vezes, muito mal compreendido, sempre tentam pintar o Trump ali como um protecionista, mas isso tem a ver com uma outra questão. E 2016 define muito claramente, olha, agora, quem diz que globalismo é uma teoria da conspiração é um idiota. Nós temos ali o Trump e os seus conselheiros falando muito claramente sobre globalismo e se contrapondo a isso. Nós temos na Rússia o Putin falando muito claramente sobre isso e se posicionando também ali com a ajuda do Duguin e de outras figuras. Nós temos na Índia o movimento, por exemplo, como que levou o primeiro-ministro Modi também falando muito claramente sobre globalismo. Isso vai se espalhando pelo mundo e evidentemente chega ao Brasil. No Brasil a gente tem aí então a reação do presidente Bolsonaro e quando ele chega no governo ele dá ali ao ministro Ernesto e toda a equipe de política externa da qual eu faço parte essa diretriz. Olha, o Brasil precisa resguardar a sua soberania e precisa seguir a política que está dada ali de modo condensado já no slogan da campanha dele. Brasil acima de tudo. Ou seja, não há interesses extra-nacionais, supranacionais, o que quer que seja, que se contraponham ao da nação, a não ser aqueles que estão resguardados dentro da ideia de democracia liberal ali pela proteção dos direitos naturais de todos os homens e isso é muito evidente. Então, fazendo isso, o Brasil começa a se reposicionar e se reposicionar principalmente com base na ideia de construir uma política externa, que seja uma política externa da população brasileira, do povo brasileiro, ou seja, que reflita de fato os anseios do povo brasileiro, que reflita de fato os valores do povo brasileiro e que não seja uma mera caixa de ressonância da Organização das Nações Unidas, que era, em muitas ocasiões, o que ocorria no Brasil com o Itamaraty, mesmo o Itamaraty sendo um órgão de excelência, tendo pessoas das mais preparadas, muito curtas, mas a diretriz era sempre essa. Olha, o Brasil não pode falar com a sua própria voz, o Brasil não pode defender os seus valores, não pode ter uma identidade clara, o Brasil precisa falar sempre com a voz meio genérica, sem qualquer elemento distintivamente brasileiro, porque senão a gente vai ter problemas com as pessoas. E não, o que o presidente falou, a gente quer buscar o respeito, a gente vai ser pragmático, a gente vai buscar os nossos interesses, mas a gente vai fazer isso como o Brasil, não como uma nação genérica. Então a gente vai fazer isso como uma nação de maioria cristã, que entende que há um espaço para Deus, para fé e para religião na vida pública, na vida da sociedade brasileira, sobretudo, se a gente lembrar que o primeiro ato oficial do Brasil foi uma missa rezada aqui, que o primeiro nome do nosso país foi Terra de Santa Cruz, a gente tem ali, talvez seja até uma das grandes maldições, a gente ter trocado o nome metafísico como Terra de Santa Cruz pelo nome de uma commodity que é o pau-Brasil. Nomen est omen. Exatamente, exatamente. Mas eu estou devagando demais, a gente se posicionou em relação a isso, a ideia é buscar o respeito do Brasil, como o Brasil e como o Brasil a gente buscar também os nossos interesses econômicos, interesses políticos, interesses na área de segurança, de cultura, mas fazendo isso com pragmatismo que não significa sacrificar a própria alma, sacrificar a própria existência, mas conjugar essas duas coisas. Articular, como eu adoro dizer, né? É, articular essas duas coisas. Eu tive uma dificuldade enorme agora em explicar, eu estou escrevendo, né, para uma revista suíça e é uma dificuldade enorme explicar, por exemplo, a questão, ainda mais num ano em que teve uma crise na Amazônia, explicar a questão climática, quer dizer, você acabou de explicar exatamente como que é a tomada de consciência do governo em relação a essa questão do globalismo, mas como isso se reflete na prática, porque nós tivemos, por exemplo, a questão do Bolsonaro tendo aquela troca de farpas com a Angela Merkel e logo depois ele assina de fato tanto o acordo com a União Europeia quanto o acordo com a EFTA em que é obrigatório cumprir o Pacto de Paris. Uma coisa que o Trump, por exemplo, tentou, ele já teve muito mais poder para sair, então como fica isso na prática? Me explique melhor como é essa diplomacia. Bom, pelo menos nesse caso, assim, ou com outros exemplos. Todo e qualquer país quando ele define os seus movimentos na arena internacional ele faz isso com base numa série de elementos. Então, antes de mais nada, ele precisa entender quais são os condicionantes internos do país, ou seja, quais são os grupos que precisam ser contemplados dentro de uma determinada decisão. Como eu disse, a nossa decisão é o de contemplar o povo brasileiro e não uma certa elite oligárquica, patrimonialista, como ocorreu na maior parte da nossa história. Você precisa olhar também para os condicionantes externos, ou seja, quais são os elementos que constrangem o seu poder, que limitam o seu poder conforme você tenta movimentar na arena internacional. E também entender qual é o seu estoque de poder, digamos assim. O Brasil não é um país com grandes excedentes de poder. O Brasil tem, evidentemente, um peso muito significativo, é uma das maiores economias do mundo, é um dos maiores países tanto em tamanho quanto em população. É o celeiro do mundo. É o celeiro do mundo. Tem uma série de características ali que fazem do Brasil uma potência média na melhor das hipóteses. Mas nós não temos, por exemplo, o excedente de poder que tem os Estados Unidos, que tem a Rússia, que tem qualquer um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, das potências nucleares, enfim. Mas a gente tem alguma coisa, a gente tem elementos que nos permitem fazer alguma movimentação. então quando a gente vê ali que o governo começa a tentar se posicionar em relação a todas essas coisas, a gente vê, por exemplo, o Trump se afastando do Acordo de Paris, que não é uma grande novidade. O Bush, por exemplo, sempre, de algum modo, ignorou o protocolo de Kyoto e outros acordos que vinham nessa linha. Os Estados Unidos sempre teve ali uma certa restrição em relação a isso, porque isso afeta a base industrial, econômica dos Estados Unidos. O Acordo de Paris só foi concluído porque nós tínhamos lá o Obama na presidência e o Obama concordou ali com uma série de coisas que qualquer outro presidente americano que fosse de fato patriota não concordaria. O Obama, para lembrar já que o Felipe nunca vai dizer isso, mas eu falo no lugar dele, as pessoas têm uma tendência, inclusive a Vera Magalhães, que é o nosso grande assunto aqui hoje, Vera Magalhães tem uma tendência a acreditar que não existe esquerda nos Estados Unidos porque é um país capitalista, quer dizer, a Constituição já garante que ele vai ser um país muito mais para a direita do que para a esquerda, só que isso é uma grande bobagem, quer dizer, a diferença, por exemplo, entre você ter um PCO, um PSTU, até o PT... O PCO está à direita de praticamente todo o Partido Democrático. É, exatamente. Mas, tirando que o PCO é extremamente soberanista, a gente tem que lembrar levar isso em construção. Inclusive, tem uma nota recente, do PCO falando que o impeachment do Trump é parte de um golpe imperialista. isso aí foi sensacional, cara, nem eu chegaria nesse ponto. E olha que eu sou monarquista, mas enfim, a discussão entre esses partidos nos Estados Unidos acontece nas primárias, não é porque existem só dois grandes partidos que não existam, por exemplo, esta área. Então, o Obama, ele faz parte praticamente do PSTU. O Obama é você chegar lá com uma ala bem PSTU, ele faz o PSOL, você tem que lembrar, o PSOL no Brasil ele garante, ele defende o aborto só até o terceiro mês, o Obama defende bem mais, então... É, tem gente que defende post-birth abortion. É, então a galera do Obama é a galera da Hillary. É. E aí, é isso, então a gente tem uma coisa de Paris sendo definida, o Trump define que os Estados Unidos não vão se somar, anuncia a retirada, e mesmo nos Estados Unidos o processo de retirada é um processo bastante árduo, os Estados Unidos não estão ainda totalmente descompromissados com a coisa de Paris. Eles deram início agora, depois da denúncia, você espera um ano, um ano e meio, não me lembro agora do prazo exato, e você começa esse processo de retirada. No caso do Brasil, a gente tem algumas características bastante específicas. A gente tem ao longo, sobretudo do regime militar, uma série de escolhas políticas que são feitas que permite o Brasil conquistar um certo excedente em relação ao meio ambiente. Isso, para a maioria dos especialistas de relações internacionais, vão dizer que é um absurdo sem tamanho, porque o que eles dizem, na verdade, é que durante o regime militar o Brasil criou uma percepção muito ruim da imagem brasileira em relação ao meio ambiente e tudo mais, mas eles dizem isso apenas devido à movimentação e escolha que o regime militar fez de se afastar dos regimes internacionais do clima, do meio ambiente, adotando uma postura mais soberanista. Mas quando a gente olha, por exemplo, o fato de que foi construído Itaipu e aposta ali nas hidrelétricas, quando a gente olha para o fato, por exemplo, de que foi durante o regime militar que a gente desenvolveu a tecnologia do etanol e outras tecnologias que permitiram o Brasil fazer uma transição para uma matriz limpa e permite que o Brasil seja hoje talvez um dos grandes países, se a gente pensar nos 20 maiores, nas 20 maiores economias em termos de G20, por exemplo, o Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa graças a essas escolhas que foram tomadas lá. Então o Brasil tem um poderio, digamos assim, um soft power, uma capacidade de movimentação muito grande nessa área justamente porque são características bastante específicas. A gente tem, antes de mais nada, 70% da floresta amazônica, a gente tem praticamente 90%, pouco menos, na verdade, das nossas matas virgens preservadas, a gente tem uma potência agrícola num território de 11%, a gente usa 11% do nosso território para produzir basicamente o alimento para o mundo todo. A França usa 80%, né? Exato, exato. A gente tem a matriz energética extremamente limpa, a gente tem tecnologias que apontam nessa direção e o grande problema no Brasil, quando a gente pensa em meio ambiente, sempre foi a tal da discussão em torno do desmatamento. E o desmatamento que ocorre aqui normalmente é um desmatamento ilegal. Quando a gente pensa no Código Florestal, por exemplo, dentro do território amazônico, as reservas dentro de uma fazenda precisam ser de 80%, ou seja, dentro da sua propriedade você não pode dispor ali de 80% do território para fazer qualquer tipo de plantio, uso para pastagem ou qualquer coisa desse tipo. A gente tem restrições, por exemplo, da proximidade em relação aos rios, a qualquer tipo, a lagos, etc., justamente para que não haja uma contaminação das águas e se você pegar mesmo os países mais sustentáveis da Europa, se a gente pensar, por exemplo, na Holanda, um palmo você já pode começar a plantar usando muitas das vezes defensivos agrícolas que vão para as águas, etc. Então o Brasil realmente não tem lições a tomar de ninguém no mundo em relação a isso. E no caso do Acordo de Paris, o que nós temos ali são metas definidas pelo próprio país. O país assume determinados compromissos e aí dentro de um determinado prazo esses compromissos precisam ser atendidos. Normalmente você tem ali compromissos, por exemplo, emissão de gás carbono em tantos anos vamos reduzir 50%, 40%, 30%. Cada país define a sua meta. As metas do Brasil estão muito relacionadas justamente ao desmatamento e um fato pouco mencionado é que o Brasil é o único país de todos que são signatários do Acordo de Paris que está à frente dos compromissos. A gente já cumpriu praticamente todo o nosso acordo com... todo o nosso compromisso com o Acordo de Paris mesmo antes da gente chegar no prazo determinado. Ou seja, isso nos dá um certo capital e uma possibilidade de usar o Acordo de Paris por mais que a gente não goste dele para negociar e pedir uma contrapartida aos países desenvolvidos que vivem nos enchendo o saco com a questão ambiental. Bom, vocês querem que a gente faça aqui uma série de restrições, uma série de concessões, mas vocês vêm prometendo desde o Clube de Roma lá na década de 50 que vocês dariam alguma contrapartida em relação a isso. As contrapartidas viriam em forma de dinheiro. Então, se a gente pensa, por exemplo, no sistema RED e em outros sistemas de crédito de emissão de carbonos e coisas assim, o Brasil já teria direito a receber bilhões e bilhões desses países desenvolvidos que ficam nos enchendo o saco. Então, a decisão foi, bom, a gente não sai agora, a gente não tem, talvez, o excedente de poder necessário para lidar com todo o desgaste que isso geraria, a gente fica dentro, mas a gente fica dentro tentando conduzir para uma política mais racional, mais prática em relação à preservação ambiental, focando naquilo que ela tem de concreto, ou seja, ares mais limpos, águas mais limpas, tratamento de esgoto, sem se apegar numa parte que, independentemente de qual seja a opinião dos nossos ouvintes, é uma parte polêmica em disputa que é a tal da questão do aquecimento global. Se a gente não fica numa discussão abstrata disso aí, a gente leva para o lado concreto e ao mesmo tempo a gente tenta conseguir essa contrapartida que entrando no Brasil evidentemente vai ser muito útil num momento de crise econômica. Então foi basicamente essa escolha que a gente fez, mas apesar disso o presidente Bolsonaro escolheu como palco do anúncio de que o Brasil continuaria no Acordo de Paris Davos, ele foi a Davos na Suíça justamente e anunciou para o mundo todo ali nos 20 primeiros dias do governo olha, nós vamos ficar no Acordo de Paris, a gente vai seguir com os mesmos compromissos. As pessoas ignoraram isso completamente, falaram o tempo todo, ah, saiu do Acordo de Paris, não vai sair, etc. mas ele fez esse anúncio e quando a gente estava ali negociando tanto o Acordo Mercosul-União-Européia quanto o Mercosul-Est a gente falou, olha, a gente não tem problema nenhum em assumir mais um capítulo aqui de compromissos que já estão firmados, que na verdade já estão cumpridos, né? E os países europeus depois tentaram, inclusive, alguns deles, algumas figuras políticas dentro de alguns países europeus tentaram usar isso para chantagear o Brasil, olha, a gente pode denunciar o Acordo, a gente pode barrar o Acordo e evidentemente isso só faz sentido para pessoas que não raciocinam direito, né? E para quem não leu a Revista do Censo, porque nós estamos explicando todo o truque do Macron ali, naquela jogadinha ali que ele fez para fazer uma denúncia, né? Se você olha, bom, a gente tem um acordo aqui que significa mais compromissos para o Brasil e o país está voluntariamente querendo adotar mais compromissos e dando a essa contraparte europeia mais instrumentos para nos cobrar. Mas eles falam, não, a gente não quer que o país assuma mais compromissos porque ele é contra o clima, é contra o meio ambiente, contra as florestas, não sei o que. Qualquer pessoa se dá conta de que isso na verdade é um argumento muito frágil para esconder um protecionismo, um temor de uma concorrência direta com o nosso agronegócio que é realmente o mais eficiente do mundo. Então, é uma grande bobagem, uma grande besteira, mas o governo brasileiro tem sabido como usar isso, a gente tem se aproximado muito dos grupos industriais da Alemanha, da França e de diversos outros países europeus que são também muito interessados em ter um acesso maior ao mercado brasileiro, ao mercado argentino e a gente acha que a gente vai ganhar essa batalha com tranquilidade no sentido de ter a ratificação do acordo, de ter a aprovação, ter a sua plena implementação em até 10 anos e com todos os benefícios que isso deve trazer para um país que historicamente foi fechado como o Brasil. Eu sempre leio na imprensa brasileira que a imagem do Brasil está ficando péssima no exterior, aquela coisa toda que sempre se vê. Graças à própria imprensa mentindo sobre o país. Na prática, até era bem essa pergunta porque quando eu fui fazer pesquisas recentes a respeito da imagem do Brasil no exterior, eu reparei que a imprensa francesa estava... Porque a gente tem que sempre lembrar que a imprensa está geralmente contra o presidente. Então, a imprensa francesa não morre de amores pelo Macron, a imprensa alemã não morre de amores pela Angela Merkel, apesar de lá também ter um efeito meio parecido com o que o PT fez com a imprensa brasileira. E no final das contas eu vi sempre essa questão de você apresentar o Brasil falando assim, mas espera aí, o Brasil, ele tem realmente o que ensinar, porque era a frase do Bolsonaro, né? Sim. Eu vi muita gente na imprensa mainstream, não era a imprensa suburbana igual a gente, a imprensa é meio estranha em falar, mas espera aí, o Brasil tem o que ensinar a França, tem o que ensinar a Alemanha. Como vocês avaliaram a imagem do Brasil? Estou falando só da imagem, uma coisa estética, pergunta de estética. A gente teve, de fato, um desgaste de imagem porque imagem nunca é definida por... Imprensa. Ela pode ser influenciada pela imprensa, mas ela nunca é definida por métodos racionais. As pessoas nunca formam uma imagem, uma percepção do que quer que seja a partir de métodos puramente racionais. Elas se baseiam em uma série de elementos, sobretudo elementos emocionais. Quando a gente pensa na imagem de um país, na imagem... Amazônia pegando fogo. ...de um produto. E houve, de fato, ali uma campanha muito claramente articulada para passar a ideia de que nós estávamos destruindo toda a floresta amazônica. que quando você conversava com a maioria desses interlocutores, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde quer que fosse, a primeira coisa que você notava é que eles sequer tinham ideia do que era a floresta amazônica. Ninguém sabe. Eles pensavam que era um parque nacional, sei lá, talvez do tamanho... Me fugiu o nome agora do parque nacional que existe em Nova York, aquele... O parque enorme, enfim, cheio de florestas. Enfim, não vou lembrar agora. Mas eles pensavam que era uma coisa, sei lá, daquele tamanho que cabe dentro de Nova York. Quando você fala para o sujeito, olha, a Amazônia, floresta amazônica é maior do que toda a Europa Ocidental. É quase o tamanho da Austrália. Você pode juntar aí a Alemanha, a França, você pode juntar todos os maiores territórios que ela é maior. Ou seja, ela é parte considerável do território brasileiro. Ela equivale a uma proporção enorme. Dentro desse território você tem 20 milhões de pessoas vivendo. Ou seja, 12% da população brasileira e é o que eu tento sempre explicar para a Gringaiada é falar ninguém no Brasil conhece a floresta a não ser por livro. Eu conheço tanto da floresta quanto você, meu amigo. Exatamente. E as pessoas primeiro não tinham essa informação. Segundo, não sabiam exatamente o que estava ocorrendo lá dentro. Mas sabiam que tinha algo no ar e se criou ali de algum modo também um viés de confirmação. E esse viés de confirmação consistia no seguinte, o presidente não gosta de questões ambientais ou não gosta de ambientalistas e por ele não gostar de questões ambientais ou de ambientalistas ele tem um desejo de destruir a floresta. E aí qualquer coisa que parecesse sugerir isso era logo enquadrada aí nessa moldura. Então o cara olhava lá bom, reduziu a fiscalização. Ah, é porque o governo quer destruir. ele ignorava que a gente estava passando ainda por uma crise econômica que você tinha tido uma redução orçamentária de praticamente todos os ministérios todas as agências. Ele ignorava o segundo fator que era o fato de alguns governos locais não aceitarem colaborar com o Ibama e com outras agências ali de fiscalização enviando polícia militar e o Ibama tinha uma dificuldade significativa quando não havia o suporte da polícia militar porque quando você fala de desmatamento no Brasil como eu já disse você está falando de uma atividade ilegal então ele está lidando com bandidos ele precisa de um suporte da polícia e se os estados por mera oposição ao governo federal não mandam isso cria dificuldades então você tinha uma série de elementos como esse que fazia que fazia com que as pessoas fossem pegando esses fatos e falam olha aqui está a prova definitiva de que ele quer destruir a Amazônia até que a gente chega naquela etapa dos incêndios que é um incêndio sazonal todas as épocas do ano ocorrem aquele incêndio era um incêndio nas bordas da floresta da Amazônia a gente está falando de uma floresta tropical em inglês rainforest justamente porque é uma floresta chove todo santo dia extremamente úmida muita uma boa porção dela ali secada de água por todos lá ou seja não pega fogo não pega fogo nem que você se esforce muito você vai conseguir é o Leandro Coutinho ou Leonardo Coutinho Leonardo Coutinho ele falou uma coisa que eu não sabia também porque a gente fala assim não mas a gente tem imagens de satélite o grande problema é o seguinte o satélite ele não mostra a imagem do incêndio você sabia disso porque o incêndio ele é na mata que está no resto do chão tipo o incêndio o satélite ele só vai ver no topo da floresta então quer dizer aquela imagem que você viu do incêndio ah o satélite está mostrando então a gente sabe tudo por causa do satélite às vezes está mostrando que não é incêndio e exatamente onde está pegando fogo ele não mostra está pegando até a fogueira de São João é então assim a gente acha que a gente está no mundo mais tecnológico do mundo que a gente consegue explicar tudo em dois segundos e não é bem assim e além disso quando deu essa polêmica do INPE com o satélite e tudo mais o ministro Ricardo Salles fez uma apresentação que foi completamente ignorada pela imprensa para demonstrar que havia erros metodológicos ou seja pressupondo ali uma boa fé não dizendo que teve qualquer tipo de frase mas que havia erros então você tinha falsos positivos apontava que havia um incêndio a equipe ia lá visitar o local não tinha incêndio nenhum resultados duplicados e uma série de outras falhas ali metodológicas que inflaram os números e que levaram aquela histeria toda mas o fato é que quando ele falou com a Miriam Leitão que ela foi fazer uma pergunta para ele ele foi lá dar uma chapuletada nela que ela nem entendeu o que ele estava dizendo exatamente e aí a partir desses dados começam a surgir ali as celebridades então vai o Leonardo DiCaprio vai o Cristiano Ronaldo as pessoas mais aleatórias do mundo falando que a nossa casa está queimando que a girafa está pegando fogo a girafa está pegando fogo e tudo mais e você cria esse clima de histeria total no qual os fatos não importam no qual qualquer argumento racional não importa o que importa é a percepção de que nós temos aqui um vilão que chamaram ele de Bolsonero por exemplo porque ele estaria colocando fogo em tudo ou de capitão motosserra porque ele queria derrubar todas as florestas e a gente de fato tem um problema em algum momento com isso porque começa a gerar um desgaste a gente começa a ter ameaça de investidores os consumidores europeus sobretudo são muito sensíveis a isso então pressionavam as grandes empresas ali que investiam no Brasil ou empresas que tinham planos de investir no Brasil e isso acabava nos afetando de alguma forma mas eu diria que o governo foi muito bem sucedido em reagir a isso quando o presidente Bolsonaro faz o seu primeiro pronunciamento sobre os incêndios ele tem ali a capacidade de não cair nessa histeria de não adotar artificialmente a agenda ambientalista mais histérica mas de encaixar isso organicamente na agenda dele o que ele faz? ele fala olha o meu governo e a minha política é uma política de tolerância zero contra o crime isso inclui evidentemente o crime ambiental se a gente vai combater os crimes de todas as naturezas a gente vai combater o crime ambiental da mesma forma então eu estou anunciando aqui uma GLO um decreto de garantia da lei e da ordem e vou mandar para a floresta amazônica 80 mil homens do exército da marinha da aeronáutica de outras agências para que eles possam controlar o incêndio possam identificar os responsáveis por esses incêndios e criminalizá-los responsabilizá-los melhor dizendo eventualmente e ele faz justamente isso não cede então a uma retórica que ele não se adapta como um político tradicional faria mas encaixa aquilo na pauta tradicional dele que sempre foi a pauta da lei e da ordem a pauta da segurança pública etc de modo orgânico isso é autêntico isso convence o intelectual que está olhando do outro lado e fala olha ele não está fazendo apenas um movimento de PR aqui de relações públicas ele está de fato assimilando isso dentro da agenda dele esse é um primeiro momento depois a gente começa a ter essas ações efetivas dessa operação de garantia da lei e da ordem e a gente começa a ter recordes de contenção de incêndios e coisas assim indo muito além do que sequer imaginado então nos melhores anos a gente não teve por exemplo um mês como o mês de setembro um mês como o mês de outubro em que os incêndios foram tão poucos que o desmatamento foi tão pequeno e isso é muito bem sucedido só para lembrar só que você falou disso que quando eu fui pesquisar também naquela época como eu digo todo brasileiro só conhece a Amazônia por livro pelo que a gente aprendeu na escola porque a gente nunca foi para lá o ano que teve mais queimadas salvo em engano foi 2005 ou 2004 foi 2005 quando o Lula estava sendo aplaudido na ONU aplaudido na ONU por causa das suas políticas ambientais com a Marina Silva como ministra como ministra foi 10 vezes maior do que esse ano que deu esse chabu todo pois é tudo isso mas eu acho que a gente conseguiu conter os danos a gente conseguiu reverter a situação o presidente Bolsonaro foi à ONU fez um discurso muito forte e muito contundente colocando todas as coisas as claras ali mostrando os dados relevantes levou com ele ali uma representante dos povos indígenas para mostrar que havia interesses indígenas muito diferentes daqueles que existia na caricatura ali no senso comum europeu e eu acho que a coisa começou a se reverter um pouco então a gente teve um dano de imagem mas isso pôde ser revetido sem ceder digamos ao globalismo bom eu queria antes de a gente passar para a próxima pergunta lembrar que a gente tem uma parceria com a nossa querida vista direita que é para mostrar que nós além de estarmos mais certos perdendo mais amigos você ainda pode ficar mais bem vestido e perder amigos com mais rapidez então assim para você já afastar os seus amigos à distância você pode vestir as nossas camisetas da vista direita além de tudo tem caneca para você também tomar café afastar os maus espíritos de já desde manhã começar o dia bem encafeinado e perdendo amigos até um quadro se você quiser colocar na parede tem ali então entra lá em vista direita ponto com ponto br a nossa loja tem lá loja do joaquim teixeira tem loja de todo mundo e tem loja também do senso em comum interrompemos nossa programação para apresentar um novo anunciante é o Ash Cupons o Ash Cupons é um site de cupons de desconto e dinheiro de volta os caras são loucos o suficiente para dar dinheiro grana você se cadastra e se loga no ashcupons.com.br barra senso daí é só clicar em uma das lojas credenciadas e você já está usando não pense que é qualquer lojinha não tem Amazon Netshoes Udemy Submarino Livraria Martins Fontes Americana Saraiva vixi tem um monte aí assim que as lojas dariam retorno seu saldo já é computado quando você juntar 30 reais em dinheiro de volta pode resgatar isso já existe nos Estados Unidos com o nome de Cashback e agora está chegando forte no Brasil então vai lá em ashcupons.com.br barra senso aqui a gente ensina a perder amigos mas também a ganhar algum dinheiro né voltamos a nossa programação normal eu queria voltar então aproveitar você falou lá pra trás que o Trump ele foi acusado diversas diversas de protecionista nós tivemos diversas conversas de zap tirando o sarro dessa palavra todo economista de mídia usa a palavra protecionista de uma maneira completamente burra eles ainda usam termos que na verdade são da época das grandes navegações sim e usam os termos errados então quer dizer o termo que era sei lá o metalismo sei lá uma coisa parecida como essa ele usa hoje achando que ele está arrasando quer dizer um termo com cinco séculos de defasagem pelo menos eu queria que você explicasse por exemplo teve gente até que disse que o o Trump é um mercantilista eu acho isso bem engraçado na verdade eu queria que você explicasse sucintamente você que foi não precisamos ficar repetindo que você foi a pessoa que acertou 48 estados acho que foi o maior acerto do mundo foi feito hoje eu acredito que sim eu tive a oportunidade de falar pro Trump e ele mesmo disse que não conhecia ninguém tinha acertado com tanta precisão e você acertou num grupo de Facebook eu nunca vou te perdoar por isso mas enfim não foi num grupo foi no meu perfil mas foi no dia também você foi colocado de manhã enfim ah não eu sei é que na verdade você acertou num grupo 49 e você não pôde mostrar isso pra ninguém eu te dei uma bronca que eu nunca vou esquecer na vida mas enfim então eu queria te perguntar em primeiro lugar uma pessoa que entende tão bem a mentalidade do Trump o que que significa porque a gente sabe que o Trump não é protecionista mas explica isso pro pessoal de esquerda que tá chegando aqui que tá chegando só pelo seu nome e também como foi conhecer o Trump essa parte vai ser divertida bom primeiro a gente tem evidentemente o fato de que o Trump como candidato ele diz que ele vai resgatar a base industrial dos Estados Unidos a gente tem lá o presidente Obama dizendo que isso era impossível que todas as promessas econômicas do Trump eram fantasiosas e que isso iria levar a uma grande crise quando o Trump chega ao governo e começa a fazer justamente o que ele tinha prometido as pessoas estão falando ah isso aí resultado do trabalho do Obama sendo que era um sujeito que tinha falado que aquilo sequer era possível de se realizar então eu acho que isso é relevante porque o Trump muito claramente sabia o que ele tava fazendo e quando o Trump falava sobre a política comercial dele ele naquela naquela forma dele dizia sempre o seguinte eu sou um amante do livre comércio eu amo o livre comércio não há nada melhor do que o livre comércio mas também eu quero comércio justo e quando ele falava isso de comércio justo evidentemente as pessoas falavam ah então ele tá querendo ser protecionista ele quer colocar padrões e proteger e proteger certos setores na verdade não ele tava apontando pro fato de que no comércio mundial nós temos práticas fraudulentas nós temos por exemplo desrespeito da propriedade intelectual nós temos manipulação cambial nós temos uma série de práticas que são utilizadas por certos países sobretudo países mais autoritários etc que distorcem o livre comércio e essa distorção do livre comércio afetava justamente essa base industrial que havia nos Estados Unidos e que ele dizia querer resgatar e as pessoas falam não mas isso aí não tem problema Estados Unidos tá transitando agora pra uma economia do conhecimento as pessoas que são formadas em Harvard estão todas muito bem empregadas quem estudou em Yale também tá muito bem empregado a gente tem lá aquele pessoal do cinturão da ferrugem na Pensilvânia no Michigan tá todo mundo viciado em drogas tá todo mundo morando em trailer mas aquilo ali é só white trash não importa mesmo e o Trump falou não, não essas pessoas importam pode ser que essa transição de uma economia industrial pra uma economia de base com base no conhecimento etc seja positiva no macro mas quando a gente olha pros indivíduos pras pessoas de carne e osso que é o que de fato importa a gente tá vendo pessoas serem jogadas nas ruas a gente tá vendo pessoas morrendo sei lá enfim você tinha um drama humano que tava ali que era completamente ignorado tanto por democratas quanto por republicanos do establishment e o Trump fala não, vamos colocar a ordem nisso aqui primeiro a gente quer respeito a nossa propriedade intelectual a gente gasta bilhões e bilhões em pesquisa desenvolvimento de produtos nos Estados Unidos isso é levado pra ser produzido em outros países e esses países que respeitam a nossa propriedade intelectual e depois ainda usam isso pra tirar vantagens comerciais dos Estados Unidos os países manipulam o câmbio pra conseguir uma competitividade maior no mercado então ele falou olha tudo isso tem que parar se vocês querem comércio livre a liberdade depende também de alguma ordem ela depende também de alguns padrões mínimos e a gente precisa resgatar esses padrões mínimos não é um pensamento do Trump mas assim só pra dar um recado pros liberais do Brasil que fazem isso não existe livre comércio com a China não existe livre comércio com a Rússia não existe livre comércio com a Coreia do Norte é que se o pessoal acha que a palavra comércio é uma coisa assim a palavra vale mais do que a substância não existe não existe não existe então assim quando você vai fazer uma negociação comercial com a China você não tá praticando livre comércio aliás livre comércio a ideia não é comércio obrigatório é você justamente falar assim mas peraí eu estou financiando uma ditadura ou estou nós temos de ter comércio com o mundo inteiro é praticamente uma obrigação no mundo global na verdade não é nem questão de ser uma obrigação é uma impossibilidade você não ter comércio inclusive com países que tem péssimos péssimas relações de direitos humanos e coisas do tipo mas livre comércio é outra coisa livre comércio é você e eu sem nenhuma arma na cabeça se algum dos lados tá com uma arma na cabeça não é mais livre comércio exatamente eu não tenho tanta liberdade pra falar sobre essas coisas falar mal de liberal eu acho que dá falar mal de liberal eu posso não posso falar mal de outros países são parceiros importantes não é uma questão o que eu quero dizer na verdade nem passando um pano pro que você faz mas é eu acho que as pessoas precisam ter uma noção disso que em primeiro lugar a gente não vai parar de ter comércio com a China a gente não vai parar de ter comércio com países que são ditaduras de fato e a grande graça do liberalismo pra mim é uma coisa que eu acho que o Trump faz muito bem o Bolsonaro tá seguindo muito muito fielmente essa regra eu falo assim bom, peraí então vamos fazer o seguinte já que a gente vai negociar às vezes com uma ditadura brutal que sai matando gays e sei lá tem comportamentos bárbaros para o ocidente aproveite justamente o comércio assim como você negociou como você tava explicando na primeira pergunta na segunda repergunta já que você tá negociando ali uma coisa que você não concorda 100% isso é justamente com o comércio que é onde dói no bolso você faz uma pressão para aquilo ali melhorar mas prossiga desculpa pela interrupção é exatamente isso você olhar para onde pode se obter ganhos mútuos de lado a lado ambos os parceiros mas o Trump então ele basicamente ele entende que defensivos comerciais por exemplo medidas anti-dumping uma série de instrumentos que você tem não se contrapõem ao livre comércio pelo contrário são em muitos casos uma garantia de que o livre comércio possa de fato ocorrer então quando ele junta a ideia de livre comércio a ideia de comércio justo o que ele tá buscando é bom a gente precisa de fato ter uma liberdade a gente precisa de fato garantir que os fluxos sejam livres e pra isso a gente não pode ter interferências de burocratas como foi o caso do TPP que ele retirou os Estados Unidos porque você tinha ali milhares de páginas 10 mil páginas definidas por burocratas que ninguém sabia quem eram primeira polêmica do ano quer dizer do ano em que o Trump foi eleito no senso em comum foi o texto do TPP exatamente por sua culpa porque na verdade as pessoas não aquilo ali é uma maravilha é um acordo comercial e você tinha ali milhares realmente eram mais de 10 mil páginas definindo até como um copo deveria ser feito ou seja aquilo era tudo menos livre e o Trump retira os Estados Unidos dali muito inteligentemente e depois começa a mostrar uma série de medidas e movimentações bom a gente vai ter livre comércio desde que a gente tenha de fato liberdade então como a gente cria essas condições e aí ele tem trabalhado para isso acontecer não só tem sido bem sucedido como tem sido talvez a política econômica mais bem sucedida dos últimos 50 anos já mais bem sucedida do que a do Ronald Reagan que se você olhar menor desemprego dos últimos 50 anos o crescimento das rendas familiares nesse período foi o maior também de todos os períodos anteriores então você tem uma verdadeira revolução ocorrendo cuidado com essa palavra que daqui a pouco vai ter liberal aí te enchendo o saco e até as pessoas tem esse nominalismo bobo e além de tudo ele está fazendo aquilo que falaram que era impossível as indústrias estão voltando para os Estados Unidos o centurão da ferrugem está voltando a ter ali montadoras está voltando a ter uma base industrial bastante considerável e isso tem tudo a ver com o sucesso do Trump na área econômica aliás eu acho que a única pessoa de esquerda que eu sei que acertou a eleição do Trump foi um cara do Rust Belt que foi o Michael Moore o Michael Moore que é o cara que ele fez a vida inteira dele analisando as pessoas ali em Michigan acho que foi a única pessoa de esquerda ou teve mais alguém não lembro não me recordo acho que foi a única pessoa de esquerda que acertou e falou assim o Trump vai ser eleito tinha alguns insights mas ele realmente percebeu ali antes dos outros porque onde ele ia no próprio estado dele ele encontrava trumpistas e falou pô não era para ter sequer republicano aqui como que eles são trumpistas ainda por cima mas é isso então fica muito claro para quem olha para a substância das ações para quem entende tudo que está em jogo que ele está tentando garantir na verdade um espaço de liberdade comercial efetiva e isso é visto por exemplo nas propostas americanas de reforma na OMC quando se fala na OMC que cuida ali do comércio multilateral não só dos acordos bilaterais etc eles propõem uma série de padrões que são justamente olha a gente precisa ter aqui padrões mínimos critérios muito claros que garantem uma igualdade de condições de regras no jogo do comércio que permitam que ele seja de fato livre ou seja propriedade intelectual precisa ser protegida se eu vou de fato mandar um produto para o seu país ou se o meu produto vai ser montado no seu país você não pode simplesmente copiar colocar um outro nome ali e falar que isso foi inventado por vocês porque eu gastei bilhões e bilhões e bilhões como diz o Trump no desenvolvimento dessa tecnologia e então tem uma briga muito clara nesse sentido talvez a reforma da OMC seja uma das grandes pautas de 2020 e isso vai ficar muito claro ali que o Trump defende na verdade uma coisa que é a favor de mais abertura a favor de mais liberdade embora ele saiba utilizar muito inteligentemente esses instrumentos de proteção comercial quando é necessário mas proteção comercial aqui tem nada a ver com protecionismo de fechar de proteger certos setores como medidas aumentar imposto pra caramba distorsivas exatamente o Macron por exemplo é um protecionista claro nesse sentido que você está usando como praticamente todo francês sim fora a piada é porque foi o que a gente explicou na revista quando nós estamos explicando toda essa questão amazônica porque as pessoas acreditavam mesmo que o Macron ele acorda todo dia triste com a floresta amazônica uma pessoa que chora todo dia quando está escovando os dentes pensando na floresta amazônica e a gente sabe que ele na verdade tinha uma concorrente que é pela primeira vez ela vai ter uma grande concorrente com peso agora de verdade que é Marine Le Pen e ela é uma eurocética e ele não poderia falar assim bom eu não quero um acordo com o Mercosul porque o acordo com o Mercosul vai simplesmente acabar com a indústria com o agronegócio francês aliás quem não leu o último livro do Michel Lebec eu sei que você não lê porque você está ocupado agora com o governo mas quem não leu o último livro quem não leu o último livro do Michel Lebec eu comentei com o Carlos aqui no podcast sobre literatura sobre praticamente todos os livros do Lebec e não comentei sobre o último ele começa é uma de novo uma certa distopia que ele faz ele joga como se fosse assim uns 5 6 anos pra frente e é um técnico no ministério da agricultura francês falando não eu não precisava fazer nada na verdade meu trabalho era uma porcaria porque eu tinha que ficar fingindo que a indústria francesa estava indo bem a indústria não a agricultura francesa estava indo bem assim que a gente assinasse um comércio com o Mercosul tipo chegasse o damasco argentino primeira vez que o francês pegasse um damasco argentino mais barato ali e falasse acabou com esse negócio ninguém mais porque aquilo ali ela é toda totalmente feita baseada em protecionismo ele explica isso claramente então o que você está explicando é a proteção comercial é justamente proteção a propriedade e não a proteção a você falar não esse setor aqui é defasado proteção em relação às distorções do comércio se você usar medida anti-dump manipulação cambial roubo de propriedade intelectual e uma série de outras coisas crimes comerciais além do fato evidente de que o Trump embora tenha como parte importante da sua política economia ele nunca foi e nunca será economicista então ele entende que há também questões geopolíticas você não pode subsidiar a ascensão de um adversário geopolítico achando que está tudo maravilha a gente tem que se conformar com isso aí porque seria uma atitude suicida e quem está defendendo os interesses nacionais do seu país quem coloca os interesses do seu país em primeiro como ele disse America first precisa levar essas questões em consideração bom onde a gente vai colocar o nosso dinheiro quais são as consequências desses investimentos não só as consequências econômicas mas as consequências políticas geopolíticas e esse cálculo todo evidentemente acaba sendo também considerado na política externa americana e eu diria que de um modo muito bem sucedido nós já explicamos isso no pânico você já explicou isso no pânico então eu tenho certeza que acho que pelo menos 90% das pessoas que estão ouvindo isso aqui já ouviram no pânico mas então assim já presumindo portanto isso houve uma certa sei lá eu só consigo pensar em inglês backfire uma sei lá um backfire recente em relação em relação do Brasil com o Trump por conta dessa dele aumentar imposto sobre o aço que a gente explicou em outra revista também parece que apesar de a gente ter feito poucas vezes foi muito a gente sempre tem olhos de cassandra essa questão da tarifa do aço que a gente estava explicando que toda a geopolítica de 2019 seria baseada na questão do aço ela terminou sendo de novo baseada na questão do aço tem alguma novidade que a gente possa ter ou pelo menos um pensamento extra além do que você já falou no pânico em relação a isso bom, acho que o principal aqui é entender que embora sejam aliados importantes Brasil e Estados Unidos tem interesses que em algum momento podem ser divergentes não é o caso nessa questão do aço eles exportam muito hip hop também acho que a gente precisava ter um certo protecionismo em relação a isso pois é pois é mas há interesse divergente e é natural que cada um dos países defendam seus interesses que estão ocorrendo em outras áreas vai seguir ocorrendo e os Estados Unidos tem um histórico muito claro de fazer isso de modo ainda mais incisivo com seus principais parceiros se você pegar a história da relação bilateral Estados Unidos Canadá por exemplo ou Estados Unidos Austrália Estados Unidos Reino Unido você vai ver uma série de contenciosos comerciais uma série de contenciosos em relação a produtos específicos justamente nos melhores momentos do relacionamento onde há talvez ali um conforto maior para tentar equalizar essas questões no caso do aço como eu disse não é um problema claro e a gente tem por exemplo o fato de que o aço brasileiro não concorre com o aço americano pelo contrário é complementar a gente manda para lá sobretudo o aço semipronto e esse aço vai ser processado ainda pelas siderúrgicas americanas e depois sim enviado ali para a indústria automobilística para a indústria da construção civil e para os diversos setores nos quais esse aço se faz necessário ou seja o produto final acaba saindo ali como produto americano a gente tem um exemplo clássico de uma empresa brasileira a Gerdau que produz aqui no Brasil o aço semipronto sobretudo mas outras liga de aço uma série de outros produtos e depois manda para a Gerdau nos Estados Unidos e a Gerdau americana faz ali o produto final e esse produto é utilizado por lá então há uma complementaridade não há uma concorrência propriamente dita e também evidentemente isso para o brasileiro fica muito claro não há qualquer hipótese em que o Brasil possa ser considerado um manipulador da moeda um manipulador do câmbio a gente olha no debate público aqui o que a gente tem ouvido as pessoas dizerem é o dólar está muito caro o dólar está muito alto o presidente está errado está fazendo alguma coisa e aí o presidente Trump equivocadamente fala não o Brasil está desvalorizando a sua moeda aí você vai olhar as políticas adotadas pelo presidente do Banco Central pelo Roberto Campos Neto são todas medidas na verdade uma tentativa de conter a desvalorização da moeda então a gente não tem interesse e as pessoas estão xingando de novo porque todo mundo vira economista nessas horas exato mas quando o presidente Trump faz aqueles tweets como eu disse no próprio pânico que você mencionou aqui a função de quem está no governo é reagir histericamente você não pode ah meu Deus está todo mundo aqui o que as pessoas vão pensar não vamos vamos aos fatos a gente olhou entendeu o que estava acontecendo Trump queria de fato iniciar ali uma negociação ele coloca inclusive o interesse principal dele que é a agricultura e aí dentro da agricultura a gente tem trigo a gente tem a gente tem a carne bovina a gente tem a carne de suínos a gente tem o etanol que não é exatamente um produto um produto de consumo alimentar mas é produzido ali pelo agronegócio também no caso dos Estados Unidos usando como base o milho no caso do Brasil a carne de açúcar mas o fato é que há ali muito claramente uma movimentação de negociação ele quer trazer o Brasil para a mesa para a mesa de negócio e o Brasil não tem problema nenhum pelo contrário a gente vem desde pelo menos a metade do ano falando que a gente quer iniciar uma negociação comercial com os Estados Unidos e é exatamente isso que a gente vai buscar uma vez esclarecido esses detalhes técnicos sobre o nosso aço sobre como eles são complementares inclusive porque o aço que a gente produz no Brasil ele precisa do cavão e esse cavão é tirado do Alabama é tirado da Pensilvânia é tirado justamente de uma indústria que o presidente Trump fez questão de salvar nos Estados Unidos e que se afetasse a nossa indústria afetaria aquela lá e teria um impacto eleitoral negativo então a gente está muito tranquilo em relação a isso a gente tem certeza que sentando a mesa com os americanos esses pontos todos vão ser esclarecidos e a gente vai pegar disso que parecia ser aí um grande drama e fazer na verdade uma coisa muito positiva que é um acordo comercial um acordo econômico até mais abrangente com os Estados Unidos lembrando que não há no mundo todo nenhum país que tenha chegado a um certo patamar sem uma relação especial ou privilegiada com os Estados Unidos se a gente pensar em todas as grandes potências econômicas se a gente pensar em todas as nações europeias Alemanha todas elas Reino Unido todas elas tiveram uma relação especial se a gente pensar sobretudo na Alemanha do pós-segunda guerra mundial que é reconstruída pelos Estados Unidos se a gente pensar no plano Marshall e tudo o que significou para a Europa se a gente pensar no Japão se a gente pensar na própria China e todo o investimento americano que se fez e que permitiu essa ascensão a gente vê que enfim a gente tem outros parceiros a gente tem outras prioridades mas os Estados Unidos vão continuar sendo sempre o elefante na sala você vai ter que lidar com aquilo ali não é porque o governo Bolsonaro morre de amores pelo Trump a gente morre de amores pelo Trump mas não é por causa disso a gente tinha um gap muito claramente ali que precisava ser fechado desde que a gente tenha aquela palhaçada do episódio Snowden com a Dilma e que ela reage ali sim histericamente como se agências de espionagem não espionassem umas às outras desde tempos bíblicos ela reage cancela ali o que seria talvez o grande momento do mandato dela ela faria uma visita de Estado aos Estados Unidos da América talvez ela tivesse que discursar no Congresso que seria uma grande tragédia evidentemente Dilma discursando no Congresso americano mas aquilo talvez desse ali um status diferenciado ao Brasil naquele momento ela dá xilique aí foi a mão de Deus meu amigo olha o cenário que você está me dizendo você está falando todo positivo você está tentando elogiar Dilma mas não funciona não funciona eu estou tentando elogiar o momento que ela sacrificou isso foi a mão de Deus falando não põe qualquer besteira do Snowden não vamos passar essa vergonha exatamente e aí ela reage histericamente e desde aquele momento a relação Brasil e Estados Unidos foi deteriorando então qualquer presidente que chegasse ao poder fosse ele o Haddad ele teria ali como desafio de política externa fechar esse ato e normalizar a relação com os Estados Unidos como teria que normalizar a relação com o Japão e uma série de outras relações que a Dilma atrapalhou e fez um estrago na verdade e a gente faz exatamente isso e venho buscando então esse acordo que eu acredito que vai ser alcançado aí pelo menos o estágio da negociação das conversas exploratórias a gente já se encontra mas pelo menos a negociação para que a gente possa lançar e talvez daqui alguns anos sendo otimista concluir um grande acordo comercial integrando mais as duas economias permitindo que o Brasil seja inserido nas cadeias de valor americano ou seja que a gente possa fazer parte da cadeia de produção do maior mercado do mundo o que é evidentemente muito positivo este papel proeminente dos Estados Unidos como grande economia do mundial com o qual todos precisam lidar começou justamente no meio da primeira guerra mundial pro final da primeira guerra mundial então eu quero lembrar a todos pra vocês entenderem de fato esse processo histórico nós estamos com o nosso curso sobre a primeira guerra mundial vocês que tanto cobraram podcast sobre a primeira guerra mundial ao invés de vocês terem um podcast vocês vão ter um curso completo com horas e horas e horas e horas sobre tudo isso então não se esqueça de entrar lá em gol.senseincomum.org esse foi fácil é só colocar o gol na frente gol.senseincomum.org vocês terão acesso a um curso completo sobre eu tô falando inclusive é o único momento que eu falo de economia justamente na hora que eu falo tanto da relação dos banqueiros ingleses quanto da da entrada dos Estados Unidos na primeira guerra quebrando um ciclo de isolamento que estava desde pelo menos ali a metade do século XIX que tinha toda aquela doutrina de América para os americanos em isolacionismo absoluto e eles resolvem entrar numa guerra outremé mas você fez tudo isso e você acabou fugindo da pergunta obviamente você que você tá enrolando você acabou de falar né trazer quando nós formos a mesa de negociação com os americanos como foi você foi muito criticado pela sua foto na mesa de negociação com Donald Trump porque você estava fora de forma você estava barrigudo não contente está gordo você ainda estava relaxado sentado com uma postura com a qual não tenho a menor coragem de tirar uma foto como foi conhecer Donald Trump e estar barrigudo e sentando errado na cadeira a barriga nem aparece ali na foto nem aparece a única coisa que aparece na foto é a sua pança a postura é exatamente a mesma que eu tô aqui é tô vendo e eu acho que isso na verdade é uma coisa positiva você tá diante do cara mais poderoso do mundo discutindo assuntos de extrema relevância se você tá relaxado isso demonstra eu nunca vi uma foto tão engraçada isso demonstra tranquilidade como chama o jornalista que veio te encher o saco não lembro alguma dessas figuras esses jornalistas que eles têm mais ou menos mil seguidores e o cara foi lá eu nunca vi uma coisa ser tão antifrágil o cara quer falar mal e todo mundo falou assim mas peraí se o cara tá relaxado tipo falando tô falando com o Trump aqui vou até sentar errado na cadeira eu me diverti muito com aquela foto não é se eu estivesse suando frio sem saber o que fazer com as mãos aí seria preocupante porque eu ia estar trocando palavras e tudo mais mas foi uma experiência bastante interessante já havia presenciado outras duas reuniões com o presidente Trump antes daquilo junto com o presidente Bolsonaro evidentemente que chefiava a delegação primeira em março quando nós fomos a Washington pra primeira visita bilateral depois em Osaka no Japão durante o G20 e ali aquela terceira ocasião a gente foi eu o deputado Eduardo Bolsonaro e o ministro Ernesto Araújo convidados a gente teve essa oportunidade de ser recebidos pelo presidente americano isso por si só já é de um simbolismo enorme porque durante muitos anos os petistas a esquerda de modo geral ficava ali escandalizado porque o Celso Laffer numa determinada ocasião tirou o sapato teve que tirar o sapato pra entrar nos Estados Unidos a gente não só não teve que tirar o sapato como a gente pôde se esparramar na cadeira do Salão Oval e ficar ali pelo menos uma hora debatendo diversos assuntos com o presidente americano um assessor um deputado e um chanceler sabendo claramente que a gente não tá no mesmo nível hierárquico que ele que corresponde a posição de outro presidente que seria o presidente Bolsonaro mas a gente teve aquela ocasião a gente pôde conversar sobre uma diversidade de assuntos e conhecer melhor também o presidente Trump foi a ocasião na qual eu tive a oportunidade de falar pra ele por exemplo sobre as minhas previsões eu tinha falado isso a ele numa ocasião anterior mas rapidamente meramente de passagem ali eu pude explicar um pouco o ministro Ernesto também mencionou evidentemente o artigo dele Trump e o Ocidente tá na New Critter um artigo obrigatório pra todos lerem tá em inglês e em português e a gente teve ali uma conversa bastante interessante que aproximou ainda mais os dois países foi ali que começou a surgir toda essa conversa sobre uma negociação uma possível negociação comercial e econômica entre Brasil e Estados Unidos que seria aí uma revolução o Trump supostamente protecionista com o Brasil do Bolsonaro que supostamente também seria protecionista ultranacionalista xenofóbico sei lá mais o que fazendo o que talvez fosse o maior acordo comercial a ser alcançado aí em muito tempo com antes disso quantos acordos comerciais o Brasil tinha zero não não com o mundo não com os Estados Unidos na verdade a gente tinha um acordo comercial com a Palestina outro com Israel um com o Egito qual? parabéns era basicamente nada Brasil acima de tudo era basicamente nada e durante muito tempo a gente ficava negociando aqueles acordos ali que não terminavam não terminavam nunca né quando eu comentei sobre esse negócio de ter um acordo comercial com a Palestina pra gringaiada cara mas o pessoal dá risada assim de uma maneira assim tipo não é possível é uma lógica totalmente esdrúxula mas ao contrário do que diziam aí a maioria dos analistas que o presidente Bolsonaro seria seria protecionista etc o Brasil se transformou de fato o grande drive do comércio mundial a gente ao longo do ano de 2019 a gente aprofundou ainda mais as relações dentro do Mercosul então a gente eliminou barreiras e distorções que ainda existiam ali a gente concluiu agora um acordo de facilitação de comércio e a cúpula do Mercosul foi no dia 6 a gente concluiu um acordo de facilitação de comércio pra eliminar as barreiras ainda existentes dentro do Mercosul pro comércio ao longo de 2019 a gente conseguiu concluir a América do Sul como espaço de livre comércio ou seja a gente tem acordos de livre comércio com todos os países sul-americanos além disso a gente concluiu o acordo com a União Europeia a gente concluiu o acordo com o EFTA a gente está negociando com o Canadá com a Coreia do Sul com Singapura tem aí outros países já na fila Nova Zelândia Austrália ou seja a gente tem realmente buscado uma abertura tanto por motivos domésticos quanto por motivos externos e essa tem sido uma política extremamente bem sucedida e evidentemente a cereja do bolo vai ser quando a gente conseguir economias ainda maiores como é o caso dos Estados Unidos e outra que está prestes a ser lançada também que é a negociação com o Japão então a gente de fato tem uma determinação de ir nessa direção lembrando que vários presidentes ao longo da história do Brasil fizeram promessas nesse sentido ah vamos liberalizar vamos abrir e nunca foi tão nunca foi nada bem sucedido na verdade se a gente pensar o caso do Collor por exemplo mas o presidente Bolsonaro esse que era um protecionista teve aquela coisa lá de como é que chama reserva de mercado lei da informática que é dada ali do Sarney umas coisas assim que você fala cara como a gente estaria numa posição melhor no mundo não fosse essas ideias de Jericho exatamente e enfim a gente tem avançado de modo bastante significativo e nasceu ali naquela conversa com o presidente Trump que é um cara totalmente diferente de tudo que que se diz na imprensa seja imprensa brasileira americana no mundo todo é uma figura realmente impressionante a gente sabe olhando ali que ele é de fato um agente histórico é uma dessas figuras que muda toda a paisagem política quando surge uma figura do voto de um Napoleão Bonaparte algo desse tamanho no bom sentido óbvio no bom sentido no sentido do impacto consciente que é capaz de fazer na história e a gente tem avançado nisso eu acho que esse acesso privilegiado que a gente tem ao governo americano também vai render muitos frutos as pessoas tendem a comparar a nossa relação com os Estados Unidos com outros parceiros esquecendo que tanto o Brasil ainda numa tentativa mas tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são duas economias de mercado são duas democracias a gente não é capaz de obrigar uma empresa a ir lá e investir num determinado setor só porque a gente quer ou porque a gente tem uma amizade política a gente precisa criar uma convergência não só dos governos não só do aparato estatal mas das sociedades dos setores privados dos setores produtivos da sociedade civil para que essa convergência comece a frutificar ou seja é uma relação que demanda um pouco mais de tempo para começar a frutificar do que por exemplo uma relação com o país centralista com uma autoridade central mais forte de corpo presente que é capaz de dizer para uma empresa por exemplo vai lá faça porque isso vai ser bom para essa relação e eu estou numa disputa aqui ou coisa desse tipo então é uma relação muito promissora e eu acredito que ela vai render ainda muitos frutos eu queria lembrar aos nossos ouvintes que estão procurando emprego ainda sobretudo nesse começo de ano mudança de ano de um ano para o outro é sempre tensa está todo mundo cheio de dívida natal é uma época terrível e as pessoas acreditam que elas não conseguem procurar emprego nas férias eu vou lembrar que a CV para VC vai fazer exatamente o que o nome dela promete nome é este homem nós estamos aqui falando o tempo todo ela vai criar um currículo adequado para você porque eu que fui autônomo a minha vida inteira eu sei o inferno que é você procurar emprego e você não conseguir mostrar aquilo que você mesmo é traduzido em uma linguagem de mercado então eles são headhunters já trabalham na porta de entrada no mercado de trabalho por muitos anos e pelo nosso link exclusivo que é sensoincomum.cvpravc.com.br além deles fazerem literalmente um currículo para você eles podem traduzir para o inglês para o espanhol para que língua que você vai procurar eles ainda vão ter o guia de vagas para você saber onde procurar vagas e não é aquela vaga sabe que são todas de telemarketing são todas pré-programadas eles também além de tudo ainda vão te dar um guia do que você responder objetivamente numa entrevista aquela coisa tipo qual o seu maior defeito esse tipo de coisa então entra lá em sensoincomum.cvpravc.com.br eles vão fazer um currículo adequado para você Felipe falando ainda dos Estados Unidos queria fazer uma última pergunta nós tivemos uma nova vamos dizer uma notícia recente de que o Néstor Forster que eu tive o grande prazer de conhecer na casa daquele que não deve ser mencionado anos atrás será embaixador ou pelo menos indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos o que você pode dizer já que você vamos dizer o grande assessor o grande Rasputin do Bolsonaro na área internacional só se for Rasputin com Tim de adolescente nossa acabamos de aprender bem melhor que Robespirralho isso aqui Rasputin é um apelido muito melhor do que Robespirralho como é que era o Sorocabeno não Rasputin é sensacional Rasputin quem quiser aprender sobre Rasputin ouça lá nosso curso sobre a primeira guerra em go.sensurinfo incomum.org você que é o Rasputin do Bolsonaro o que você tem a dizer nos dizer a respeito de Nestor Foster primeiro eu não sou Rasputin do Bolsonaro mas é divertidíssimo esse apelido o Nestor é uma figura espetacular eu tenho tido a oportunidade de ter uma convivência mais próxima com ele recentemente e o que eu posso dizer sobre ele é o seguinte além de ser um diplomata extremamente experiente ele é talvez o maior especialista em Estados Unidos do Brasil certamente mas um dos maiores do mundo boa parte da carreira diplomática dele foi exercida nos Estados Unidos da América e ele não só compreende os Estados Unidos como sociedade como nação como compreende o governo Trump como compreende o movimento conservador compreende o partido republicano compreende também o partido democrata evidentemente ele não usa GPS é eu fiquei impressionado com isso não, ele não usa GPS ele conhece muito bem nos Estados Unidos ele já serviu ali em diversos postos do Itamaraty nos Estados Unidos ele conseguiu de fato passar muito tempo ali sobretudo todo o tempo que o PT esteve no governo por algum motivo eu não sei qual ele é uma figura que sempre esteve vinculado ao catolicismo ao conservadorismo nunca fez segredo disso e o Nestor de um modo ou de outro estaria envolvido nesse processo mesmo que ele não fosse embaixador ele sempre foi ali a pedido do ministro Ernesto a figura que estaria por trás ali trabalhando nas cortinas por trás da cortina nos bastidores para que a coisa avançasse agora ele ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro com aval e indicação evidentemente do ministro Ernesto para assumir de fato a liderança a chefia da missão diplomática do Brasil junto ao governo americano junto ao Washington então ele ele já foi na verdade indicado a gente enviou o pedido de agremã aos Estados Unidos esse pedido de agremã foi bem recebido rapidamente prontamente saiu a mensagem ao congresso está pendente agora a aprovação dele na sabatina que deve ser um espetáculo porque como eu disse ele é um cara que sabe tudo dos Estados Unidos então me impressionou qualquer qualquer pergunta que façam para ele ali ele vai saber tirar de letra conhece o aspecto econômico conhece o aspecto político conhece o aspecto cultural já teve a frente inclusive da área consular do Brasil nos Estados Unidos consular só para explicar porque a gente já teve algum problema não lembro se foi esse ano ou ano passado em relação foi esse ano em relação a isso consulado e embaixada não são a mesma coisa que a gente usa os termos consulados não são consul está mais ligado a comércio embaixada é uma questão política na verdade o consul ele cuida sobretudo dos interesses da comunidade brasileira naquele país ou da comunidade do país independentemente de governo ele não depende de questões políticas exatamente o consulado é quem vai emitir passaporte o consulado é quem vai cuidar dos brasileiros que estão presos nos Estados Unidos que sofrem doença que pedem o passaporte que vão dar aquele atendimento ali para a comunidade brasileira vai ajudar também com o comércio com investidores que queiram ali procurar em algumas ocasiões e a embaixada ela é uma representação política uma representação política de um determinado estado mas evidentemente tendo vínculos muito fortes com governos se você pensar no caso dos Estados Unidos que tem aí talvez a diplomacia mais eficiente do mundo 52% dos embaixadores americanos são indicações políticas não são diplomatas de carreira sobretudo aqueles países que eles consideram mais importantes mais relevantes eles indicam pessoas que tem um background político e que são indicados politicamente justamente por compreender a relação entre os dois países por compreender os governos que estão à frente do país nesses momentos mas o Nestor é um sujeito que reúne todas essas experiências além de tudo é um excelente guia turístico além de tudo ele reúne todas essas experiências já atua nas mais diversas áreas ali de uma embaixada de um consulado e vai levar toda essa experiência para a coordenação do trabalho da nossa missão nos Estados Unidos é uma missão também que conta ali com pelo menos três ministros conselheiros ou seja outros embaixadores ou diplomatas ali melhor dizendo ministros da carreira diplomática do mais alto nível da mais alta qualidade e que vão colocar todo esse expertise toda essa experiência a serviço das relações Brasil e Estados Unidos eu tenho as melhores expectativas em relação ao trabalho do Nestor é um sujeito que conhece também muito bem os intelectuais americanos é amigo pessoal do Roger Kimball é amigo pessoal do pessoal ali da National Review eu quando quando eu conversei eu conversei não mandei uma mensagem para o Roger Kimball uma vez na vida e o Roger Kimball me respondeu e quando eu conheci o Nestor ele falou assim ah mas você sabe que ele veio me perguntar de você ok kuma 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 e ele falou assim não porque quando aparece qualquer pessoa do Brasil ele vem me perguntar e eu fui lá e falei assim não Flávio é sensacional Flávio é muito bom queria mandar um abraço aqui para o Nestor porque sei lá ter tanto o Nestor quanto o Roger Kimball falando de mim o Nestor é uma pessoa que se duvidar acho que ele deve ouvir Gutei Morgan escondido também então eu mando um abraço para ele acho que vai chegar diretamente é eu quero mandar um abraço para o Nestor também e é isso assim não vou ficar falando mais aqui porque acredito que logo o Brasil todo sobretudo ali com a sabatina dele vai descobrir toda a capacidade que ele tem eu queria lembrar aqui fazer uma lembrança também que nós temos também uma parceria com o Instituto Borborema lá de Campina Grande os caras de Campina Grande que já fizeram são as pessoas talvez assim a cidade como as pessoas mais inteligentes que eu conheci no Brasil institutoborborema.com.br tem vários cursos inclusive curso meu sobre linguagem política sobre uma análise que eu fiz do Erick Feaglin a respeito das ideologias a crítica que o Erick Feaglin faz ao positivismo aplicando os conceitos ao Brasil de hoje inclusive com um pouco de Edmund Husser também tem um curso seu lá né tem três cursos meus na verdade ah é você está chique lá tem três cursos meus só tem dois meus estou perdendo tem um curso de introdução à filosofia política do Olavo de Cavalho nosso grande professor tem um curso chamado Utopia e Terror no século XX em que eu falo ali da relação dessas duas coisas ao longo dos principais eventos do século XX e tem um outro que eu não me lembro exatamente do nome mas eu acho que é uma coisa como ideologias no mundo sem Deus que eu falo basicamente das ideologias pós-modernas e todas essas vertentes então feminismo racialismo todas essas bobagens incluindo libertarianismo opa muito bom então entra lá institutoborborema.com.br tem também curso Francisco Corsinho do Flávio Gordon de toda essa galera aí tem cursos nossos também pra você ficar ainda mais inteligente perder mais amigos também com eficiência e sabe com substrato as pessoas às vezes podem falar não, mas eu quero continuar sendo seu amigo e você vai lá mostra que você estudou o suficiente você vai perder amigos com eficiência eu queria fazer então uma última pergunta a respeito da relação do Brasil com o Oriente Médio a gente fez uma praticamente uma piada que na verdade isso deveria ser uma piada mas infelizmente não é a respeito de como o Brasil lidou com o Oriente Médio de uma maneira meio esquisita porque nós não temos uma relação assim tão distante com o Oriente Médio é só a gente pensar que por exemplo pense nos prefeitos de São Paulo quem é que não veio ali do Líbano ou da Síria recentemente são todos sobrenomes árabes Maluf e a Dade assim por diante nós não temos uma relação tão distante assim mas nós tivemos uma política externa histórica que a gente pode dizer muitas vezes ridícula em relação ao Oriente Médio e vocês fizeram uma grande viagem lá pela região recentemente além do que o Brasil teve acho que foi um grande chamariz você falou agora que o Brasil foi um grande drive da geopolítica em 2019 não tenho a menor dúvida tanto que eu comecei a ser procurado por milhares de pessoas que nunca tinham a menor preocupação em saber onde ficava o Brasil no mapa de repente eu virei informante de diversos jornalistas pra cima e pra baixo e a gente tem uma relação diferente hoje sobretudo em relação a Israel por conta do que eles ajudaram a gente embrumadinho por conta de uma aproximação vamos dizer ideológica no pior num bom sentido mas que eu acho horrível ter de usar essa palavra e vocês fizeram uma viagem também por vários países árabes ali da região o que você pode contar pra gente? eu acho que quem quiser entender um pouco do que está sendo feito agora em relação ao Oriente Médio por parte do Brasil pode ouvir um dos nossos podcasts aqui que foi o podcast que a gente gravou sobre a mudança da capital da capital aliás da embaixada exato da embaixada americana de Tel Aviv pra Jerusalém e ali a gente fala dentre outras coisas sobre uma nova geopolítica do Oriente Médio eu explico isso enquanto a gente tinha uma velha mentalidade que tentava reduzir tudo a conflito israelo-árabe ali ou israelo-palestino ou então numa velha interpretação meramente sunita-xiita eu mostro que há uma espécie de nova guerra fria no Oriente Médio sobretudo numa disputa pela hegemonia regional entre a Arábia Saudita e o Irã e que isso é um elemento muito mais relevante e importante pra região do que qualquer conflito que possa haver entre o mundo árabe e Israel e isso tem se mostrado muito verdadeiro eu acho que talvez uma das coisas mais prazerosas pra um analista político que assumiu o papel de formulador de política externa é você ver uma das teses ali talvez que fosse das mais criticadas sendo bem sucedida na prática então quando a gente começou a olhar pro Oriente Médio evidentemente Israel aparecia muito porque estava presente no discurso de campanha do presidente o Netanyahu esteve com o presidente mesmo antes dele tomar posse ele foi o primeiro chefe de estado a visitar o presidente Bolsonaro coisa que nunca tinha acontecido numa viagem histórica porque nunca um primeiro ministro israelense havia vindo ao Brasil ele veio pra cá passou o ano novo aqui visitou o presidente durante a posse teve uma nova reunião naquela ocasião e Israel evidentemente era mais aparente e o presidente Bolsonaro fez ali a promessa que o Trump tinha feito antes dele de transferir também a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém e aí que se criou toda a forma de especulação diziam que a gente ia ter as relações com os países árabes nos piores termos que a gente ia sofrer boicote que a nossa carne toda a nossa proteína animal que era produzida ali já com todo o preparo halal própria para o consumo muçulmano iria sofrer e que essa indústria ia ser destruída e nós íamos ter desemprego e tudo mais e nada disso se mostrou nunca mais teríamos um prefeito de São Paulo com sobrenome árabe aí não seria tão má ideia mas se bem que não a comunidade sírio-libanesa aqui é uma comunidade fantástica é criar um hospital inclusive assim a gente precisa entender uma coisa porque eu lembro que o Leandro Narlok tem inclusive um dos nossos grandes amigos o Facuri o Leandro Narlok eu lembro que ele falou uma besteira na época que o Bolsonaro falou isso pela primeira vez que ele falou assim mas peraí quando você vai lá ir contra muçulmanos tem que lembrar que São Paulo tem um hospital sírio-libanesa até você explicar para o cara só para te avisar quando você começa a fazer uma política migratória um pouco mais filtrada numa época em que está acontecendo Égera eu já expliquei o que é Égera aqui eu já expliquei o que é Égera num texto no Sense Comum numa época que você está tendo uma expansão de atentados terroristas muçulmanos é uma péssima ideia você lembrar da comunidade sírio-libanesa de São Paulo porque ela veio fugindo desses caras ela é cristã e o hospital sírio-libanesa foi fundado por ex-falangistas ali que combatiam então você tem que precisar dissociar a ideia de que árabe e muçulmano é a mesma coisa porque existem árabes católicos árabes cristãos enfim para entender como é que essa turma fala besteira sem perceber sempre sempre falam besteira e Israel mais do que uma questão de alinhamento ideológico embora houvesse evidentemente uma questão de valores de ideias uma convergência política muito grande você tem ali uma dessas relações que você precisava também fechar um hiato do estrago causado pela Dilma todo mundo lembra o episódio do agreman negado para o embaixador Dayan que foi indicado pelo Netanyahu a Dilma não recebe essa indicação isso gera um impasse diplomático o Brasil é chamado de anão diplomático e tudo mais eu lembro que algumas pessoas criticaram essa decisão também falando uma outra bobagem sem perceber porque elas falaram assim você não pode falar um chefe de estado de Israel não poderia dizer que o Brasil é um anão diplomático sendo que Israel foi criado tendo um brasileiro como chefe ali da Oswaldo Aranha só que tem um pequeno problema você quando você tem uma questão polêmica mundial como é o caso desse você usa justamente um país que ele é secundário no debate então por exemplo a Guerra Fria todo mundo lembra que a Guerra Fria a grande discussão diplomática que existiu para você supostamente terminar a Guerra Fria foi na Islândia não sei que você diga que a Islândia é realmente um grande player na diplomacia mundial que eu acho que ela não é ela tem uma população menor do que Chapecó apesar de ter um Nobel de Literatura você usa justamente o contrário então esse foi um péssimo exemplo para ver como as pessoas acabam falando besteira usa muito manchete de jornal comentário de jornalista de Folha de São Paulo para fazer a sua visão de mundo e isso eu recomendo eu recomendo que não seja feito é um estrago é um estrago é gigantesco então assim você tinha realmente que fechar um hiato e normalizar as relações com Israel também e essa era uma primeira coisa segunda coisa era de fato uma convergência política muito grande que apontava também para uma complementariedade entre Brasil e Israel que nunca tinha sido explorada Israel é aquele país que o presidente mesmo falava quando ele falava vejam o que eles não têm e são e vejam o que nós temos e não somos basicamente ele resumiu ali o potencial da relação Brasil-Israel Israel é um país sem qualquer recurso natural com a pobreza imensa do ponto de vista dos recursos naturais mas com uma tecnologia gigantesca dentro de um país com uma população pequena ou seja com pouca escala de mercado mais ou menos também do Rio de Janeiro um pouquinho menor exatamente você atravessa Israel em menos de um dia tranquilamente em algumas horas na verdade se você pegar na horizontal em poucas horas e há uma complementariedade justamente por isso o Brasil por outro lado tem uma riqueza de recursos naturais enorme mas com pouca capacidade tecnológica de transformar isso em riqueza então você identifica isso você vê que há um interesse por exemplo dos israelenses em dar uma escala maior a produção que eles fazem de tecnologia de software de todas as áreas da tecnologia e o Brasil tem uma carência disso então você tem um casamento bastante virtuoso que vai além da mera questão política vai além da mera questão de valores e tem resultados dentro dessa palavra que as pessoas adoram pragmáticos resultados concretos que podem por exemplo beneficiar de modo tremendo o Nordeste com acesso a tecnologia especial de dessalinização a tecnologia de abertura de fossas enfim é um país com muita experiência em ter abastecimento hídrico mesmo num país desértico e o Brasil pode evidentemente se beneficiar disso mas quando a gente olha para o ambiente médio a gente tem muito mais do que Israel e aí entra essa nova leitura bom se a gente tem ali uma nova realidade geopolítica que torna a tensão entre a tensão entre Arábia Saudita e Irã mais relevante do que o conflito entre árabes e israelenses a gente tem também um potencial de novo posicionamento do Brasil naquela região ganhando inclusive incrementando melhorando aprimorando e aprofundando a relação com os países árabes sobretudo com os países do Golfo Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos e Bahrein Kuwait todos esses países mesmo com a melhora da relação com Israel então não eram coisas mutuamente excludentes assim como a mídia tratava a relação com os Estados Unidos e China como mutuamente excludentes e depois viram que não era porque a gente na verdade sempre soube e tratava a relação entre Israel e países árabes como mutuamente excludentes e também não era e quando é uma visão um pouco antiquada porque é mais ou menos como você achar que uma relação com a Inglaterra vai prejudicar a relação com a França aliás é da mesma época se você for parar para pensar cronologicamente é da mesma época não faz o menor sentido isso hoje pois é e a gente identifica isso com muita clareza alguns países árabes fazem uma movimentação muito rápida em relação a se posicionar positivamente em relação ao Brasil é o caso dos Emirados Árabes Unidos que demonstram um pragmatismo muito grande mas sobretudo demonstram uma convergência política também com o Brasil e aí surge os Guga Chakras da vida falando ah mas são ditaduras e é uma grande bobagem na verdade por exemplo quando se compara quando se compara Venezuela com os países do Golfo do Golfo Pérsico Venezuela era um país com uma constituição que tinha um patamar de democracia e de liberdade que foi perdido e aí dentro dessa lógica você tem evidentemente uma deterioração da liberdade lembrando que a gente nunca pensa em política no mundo abstrato a gente nunca pensa no mundo das ideias apenas a gente tem que pensar dentro de uma realidade histórica que permite uma compreensão melhor então na Venezuela a gente tem uma deterioração muito grande da democracia que leva a esse desastre que é o governo Maduro no caso dos países do Golfo o que a gente tem na verdade são incrementos e liberdades que estão sendo adquiridas por exemplo quando a gente olha para as reformas que estão sendo realizadas pelo pelo príncipe Edeiro Salman na Mohammed Bin Salman na Arábia Saudita você vê que na verdade está tendo um incremento de liberdades um incremento de democracia ainda que de forma marginal mas isso vem ocorrendo então é uma crítica boba até a mulher está podendo dirigir na Arábia Saudita que para a religião muçulmana era um tabu absurdo o presidente Bolsonaro participou de um evento empresarial e a mediadora do evento era uma mulher sem burca falando ali com ele tranquilamente coisa que não seria vista evidentemente seria pensada na verdade até muito recentemente então você está tendo um incremento ali e de fato há uma modernização os Emirados Árabes Unidos avançaram nisso um pouco mais rápido mas a Arábia Saudita está dando um passo muito grande inclusive as reformas que o Salman tem promovido também vão na direção de um certo combate daquilo que eles entendem como aí sim um radicalismo islâmico mas no sentido daquilo que eles chamam de islã político muito influenciado pelo pelo Sair Qutub aquela coisa toda da 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 imandade muçulmana etc e começam ali tentar a criar digamos assim um espaço um espaço maior para convivência entendendo que eles próprios poderiam ser vítimas disso quando eles olharam para a Primavera Árabe que teve ali uma tentativa de varrer todos os regimes tradicionais monaquistas etc com o modelo de exportação da revolução iraniana o Irã passa a tentar exportar ali o ocidente salda aquilo como um grande avanço da democracia no Oriente Médio mas eles que estão lá são muito espertos percebem que aquilo era uma cilada reagem em relação àquilo e evidentemente buscam aí parceiros buscam aliados que se posicionem contra esse tipo de radicalismo é eu comentei disso brevemente há muito ano passado mas comentei no meu livro que está como eu estou falando sobre os protestos de junho de 2013 eu volto ali para falar aquilo ali tudo começou na Tunísia você nunca vai pensar que a Tunísia vai iniciar uma fagulha mundial assim como você não pensava que seria a Bósnia que geraria uma guerra mundial como vocês vão aprender no nosso curso mas você nunca pensaria que a Tunísia iria gerar uma coisa dessas e bom deu no que deu fez para vir o Occupy Wall Street indignado assim por diante exatamente então assim a gente identifica tudo isso e vê uma grande oportunidade a gente se aproxima desses países e faz a escolha de ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro o presidente fazer uma visita aos principais países do Golfo então a gente vai primeiro aos Emirados Árabes Unidos inclusive como um sinal do reconhecimento deles terem sido os primeiros a se posicionar de modo muito claro em relação ao Brasil vamos ao Catar o que gera até um certo equilíbrio ali com esses dois países lembrando que o Catar não está em muito bons termos nem com Emirados Árabes Unidos nem com Arábia Saudita e vamos também Arábia Saudita onde nós concluímos o périplo pela Ásia antes a gente tinha passado pela China pelo Japão e quando a gente conclui isso a gente conclui com o anúncio de um investimento de um fundo soberano saudita de 10 bilhões de dólares no Brasil o que deve fazer do Brasil um dos três maiores destinos de investimentos em 2019 no primeiro semestre o Brasil foi o quarto maior o quarto principal destino de investimentos do mundo dentre todos os 193 países membros ali da da ONU o Brasil é o terceiro o quarto segundo os dados da OCDE o que mostra a atração que o governo Bolsonaro tem gerado de investimentos no mundo todo mas a visita é muito bem sucedida a gente confirma no contato direto com as altas autoridades árabes essa percepção que a gente tinha de que havia muito jogo nessa relação isso de fato se mostra muito positivo as nossas relações com esse país são as melhores possíveis e todos eles compreendem e respeitam o que a gente está fazendo em relação a Israel porque no passado a posição do Brasil como você falou que era um pouco esdrúxula era de um alinhamento automático com o mundo árabe e muito especificamente em relação a causa palestina a gente deu esse giro lá atrás na década de 70 com o Geisel devido ao choque do petróleo a gente falou porra não precisa ter acesso ao petróleo a gente precisa furar aqui esse bloqueio que está tendo e ter acesso a esses leilões de modo privilegiado então a gente tenta se posicionar naquele momento até pode ter feito sentido a política externa do Lula para quem não sabe isso é um tabu no Brasil acho que talvez o maior tabu das relações internacionais brasileiras é que a política externa do Lula ela foi quase uma cópia da do Geisel pouca gente sabe disso exatamente e aí a gente a gente vê realmente que há uma oportunidade porque o Brasil antes tinha quase esse alinhamento automático o que o Brasil busca agora não é um alinhamento automático contrário com o Israel o Brasil busca uma posição de equilíbrio na região vocês inclusive aceitaram três sanções foram três sanções se eu não me engano impostas pela ONU a Israel neste ano três foram não lembro agora o número total mas três foram aceitas pelo Brasil nós mudamos e revisamos uma série de votos mas há questões ali que são questões de direito internacional de princípios internacionais que a gente precisa se posicionar de acordo com o famigerado para alguns mais querido por nós estado de direito se nós temos direito internacional nós podemos zelar pela primazia do direito é isso que a gente tem buscado tanto nos casos que a gente vota a favor de Israel quanto naqueles poucos que a gente tem votado a favor de algumas sanções ou pelo menos moções de repúdio coisas assim relacionadas a Israel mas a gente encontra esse equilíbrio e esse equilíbrio evidentemente é muito benéfico inclusive porque a gente pode operar na região sendo respeitado pelos dois lados o Brasil tinha pretensões por exemplo no governo Lula de ser um mediador do conflito mas sequer era considerado por Israel que um país que tinha um alinhamento automático com os palestinos pudesse mediar essa relação agora não agora a gente senta a mesa com o Salman a gente senta a mesa com o Netanyahu e faz isso no mesmo nível no mesmo grau de respeito isso nos dá ali muito mais liberdade para se movimentar politicamente o ministro Ernesto participou ainda no primeiro semestre do ano de uma reunião em Vassóvia na Polônia em relação ao Oriente Médio e uma das coisas que se decide ali é uma posição mais forte do Brasil em relação ao Irã em relação a desestabilização do Oriente Médio causado por essa exportação de revoluções tentando implementar financiamento sobretudo tentando implementar regimes parecidos com aquele que há no Irã e também com os braços digamos ali do terror que também trabalham para desestabilizar grupos como Hezbollah Hamas etc então isso fica muito claro nesse novo posicionamento do Brasil é uma reunião importantíssima essa de Vassóvia porque o Netanyahu se senta ali com altas autoridades sobretudo chanceleres mas alguns chefes de estado também do mundo árabe e tem uma interlocução chegam a uma resolução conjunta contra o Irã ou seja mostra que há ali um elemento que talvez una esses países mesmo havendo uma divergência enorme ainda numa série de questões o Irã que repetido às vezes fala por exemplo em varrer Israel do mapa e ao mesmo tempo ameaça ali a permanência a continuidade desses regimes tradicionais sobretudo no Golfo mas também em outros lugares do Grande Oriente Médio mas vocês consultaram o Gulga Chakra antes de fazer isso? é a gente queria ser bem sucedido então a gente tomou cuidado de não ver o que ele tava falando sobre isso mas vocês não leram assim pra falar assim bom, se o cara tá falando isso acho melhor fazer o contrário é acho que facilita bastante o trabalho o cara que tem aquele penteado não merece ser ouvido Felipe, olha é sempre um prazer estar aqui com você eu queria lembrar que a gente tá com a nossa livraria do Sense In Comum livraria.senseincomum.org nossos endereços estão também ficando sensacionais livraria.senseincomum.org vão ter vários livros pra quem quer se aprofundar é sempre uma aula que você dá por isso que eu recomendo todas essas coisas Instituto Borborema assim por diante na nossa livraria a gente vai ter vários livros muitos com curadoria nossa selecionados ali quase a dedo pela gente pra explicar todas essas questões eu queria lembrar a todos se você quiser entender o Oriente Médio na verdade eu sei que ele é um caos ele é é um pesadelo você tentar explicar aquilo ali mas a base do que aconteceu no Oriente Médio pra virar o caos ela é razoavelmente simples e você vai aprender no nosso curso sobre a Primeira Guerra entra lá corre agora aproveita esse período de férias agora de virada de ano pra todo mundo aí go.105.org endereço super simples o Felipe tá aqui de prova ele com essa sabedoria toda ele sabe que boa parte dos problemas que nós enfrentamos no mundo surgem na Primeira Guerra Mundial gosto muito do que o Olavo fala pra você entender o problema você precisa traçar a sua origem sem você traçá-lo historicamente você não consegue resolver às vezes um problema metafísico um problema que ele parece não ter nenhuma relação histórica mas enquanto você não consegue entender o origem até das palavras usadas você não vai conseguir entendê-la foi por isso que eu consegui entender ali a Primeira Guerra Mundial essa guerra que a gente sempre pula na hora de aprender história como o grande cerne ali grande origem de todos os nossos problemas Felipe além de grande amigo você tá dando uma aula aqui pra todo mundo certo uma grande aula pra mim eu aprendo muito sempre que eu falo com você por isso eu espero que você A. me responda mais no zap e B. venha aqui de novo também o Guten Morgen sentiu muito a sua falta em todo esse período que o governo Bolsonaro te roubou te roubou da gente porque acho que foi o primeiro ato que me deixou muito puto com esse governo foi me deixar sem um dos meus grandes colunistas o cara ficou um mês gritando Lula livre eu quase derrubei o Bolsonaro eu fiquei muito puto muito puto mesmo com toda essa história queria agradecer a todos os nossos ouvintes aqui mandar um abraço pra família do Felipe sobretudo pro tio do Felipe que anda puto da vida comigo me dando umas bengaladas aí em público manda um abraço aí pra todo mundo eu desejo sorte porque assim em área de eu posso dizer que você faça parte de uma área que é também de diplomacia eu sei que relações internacionais envolvem mais do que diplomacia mas sobretudo a parte diplomática exige muita sorte porque você nunca sabe que a outra pessoa tá pensando entendendo existe ali todo o campo do imponderável e a sorte conta muito é o caos ali que você vai lá e fala assim aqui eu entendo o que eu tô fazendo mas sei lá tenta ter pensar nas relações que o Brasil vai ter com o Irã por exemplo com a Rússia e assim por diante fico muito feliz que o governo esteja com uma pessoa que além de entender tanto que além de cuidar de verdade tá lá na Argentina tá em Davo tá no Japão consiga fazer tantas coisas e ainda administrar o gabinete do ódio e ainda produzir todos os memes que existem no Brasil diretamente pessoalmente então eu acho que é bom ter pessoas workaholics acho que isso aí você devia estar deixando seu currículo também eu passo faço tudo isso que eu faço ainda consigo fazer a gerência do gabinete do ódio ali com eficiência ainda consigo administrar texugos texugos tem uma fazenda de texugos ali são texugos que comem rabanetes sim texugos que comem rabanetes elas só se alimentam de rabanetes então assim é bastante impressionante ter isso eu queria ter essa pessoa no senso em comum arrancá-la do governo e colocá-la de volta seria ótimo pra mim péssimo para o país mas enfim apesar dos meus desejos egoístas sempre um prazer estar aqui com você se quiser deixar um recado final agora ou nunca porque o programa vai acabar o prazer é tudo meu e essa é uma das raras ocasiões que eu tenho estou falando em público desde que acho que a segunda é a segunda a primeira foi ontem no pânico eu passei um ano sendo acusado de todas as coisas das coisas mais absurdas enfim estou falando pela primeira vez mas um recado muito objetivo que eu gostaria de dar que eu tenho aproveitado outras ocasiões para dar esse recado é que eu entendo as dificuldades pelas quais o país ainda está passando eu compreendo que há muito ruído e esse ruído gerado sobretudo pela imprensa pelas pessoas que não querem talvez ver esse governo suceder mas o que eu tenho visto diariamente na minha convivência com o presidente Bolsonaro na minha convivência com os ministros que lideram ali suas respectivas áreas é um grande patriotismo uma determinação de fazer o melhor pelo país evidentemente lidando com muitas dificuldades com muitos obstáculos mas um amor real pelo país um desejo real de elevar a nossa nação a um patamar que talvez a gente sempre tenha sonhado com ele mas que a gente nunca sequer contemplou a possibilidade de alcançar e eu vejo isso acontecendo as mudanças que estão ocorrendo na economia por exemplo são mudanças permanentes o país nunca mais vai voltar a ser o mesmo depois dessa abertura comercial que vai estimular a produtividade vai estimular a competitividade brasileira vai inserir o Brasil de fato na economia mundial nas cadeias globais de valor a reforma da previdência a reforma tributária a reforma administrativa o pacto federativo tudo isso vai de fato transformar o Brasil numa esfera importante que é administrativa via econômica mas também aquilo que está sendo feito em outras áreas a gente vai estabilizar o Brasil a gente vem aí de uma grande crise de um grande colapso da nossa economia a maior crise é sempre muito bom lembrar que a gente adorou aí do governo Dilma porque o governo Temer ele tentou fazer o que podia um tampão apenas e não conseguiu fazer grandes coisas apesar de ter aí muitos fãs que se masturbam todas as noites pensando nele que é aliás o fenômeno mais esquisito da política brasileira eleitor do Alexandre Frota e fã de Temer isso não dá pra entender o Micheleiro é um mistério insondável deixar esse recado eu entendo que há muitas dificuldades há muito ruído que às vezes gera um certo desânimo mas sobretudo entender que o governo está trabalhando pra fazer as mudanças que precisam ser feitas graças às circunstâncias da eleição com muita liberdade com muita margem de manobra porque o presidente não está preso ou vinculado a grupos de interesse a grupos setoriais que representem ali apenas interesses específicos e particulares mas está vinculado ao todo digamos assim do povo brasileiro da população brasileira que tem anseios muito maiores pro nosso país e lembrar inclusive que o povo brasileiro continua sendo um elemento muito importante na equação política então as pessoas precisam continuar mobilizadas discutindo na internet discutindo quando entra no Uber quando está na rua enfim colocando o que elas pensam pra fora expressando isso e exercendo também uma pressão saudável e bastante virtuosa sobre o governo cobrando o governo sobre pautas específicas sem cair nas jogadas evidentemente daqueles que querem criticar o governo por qualquer coisa porque isso é importantíssimo o presidente Bolsonaro precisa do apoio da população pra completar essas reformas pra completar esse processo que foi iniciado mas eu tenho certeza que ao final desses primeiros quatro anos talvez ao final de oito anos nós vamos ter um país com as bases sólidas capaz talvez ali no bicentenário da nossa independência de realmente caminhar com as suas próprias pernas tendo de fato a sua soberania resguardada tendo instrumentos que nos permitam resguardar nossa segurança nacional e nossa liberdade também como nação e a partir disso se construir mas isso vai depender sobretudo não tanto do governo não tanto do presidente Bolsonaro mas da sociedade civil brasileira a gente teve um processo que se iniciou ali em 2013 e basicamente o que eu digo repetidas vezes é que a população brasileira precisa recuperar a iniciativa precisa colocar em prática aquele slogan que acabou sendo adotado pelo presidente de mais Brasil menos Brasília isso ocorre através da flexibilização constante ali dos músculos da sociedade a sociedade precisa tomar o seu destino nas próprias mãos precisa muitas vezes através da tentativa e erro e ganhando musculatura para que ela possa de fato assumir a iniciativa diminuir tanto quanto possível a força do estado pulverizar o poder quem está dentro do aparato estatal e que não está ali por motivos escusos eu até brinco às vezes com amigos que eu virei anarco capitalista porque o meu desejo realmente é de desmontar toda a estrutura do estado administrativo de reduzir tanto quanto possível o poder das pessoas que estão lá inclusive o meu próprio e dos nossos sucessores porque a gente vê a capacidade de fazer estrago que aquilo tem e a dificuldade enorme que é corrigir esse estrago então eu acho que não tem outra saída ao longo da história a sociedade brasileira sempre evitou conflito sempre buscou o caminho da conciliação o Paulo Mercadante fala sobre isso brilhantemente no livro A Consciência do Conservadorismo no Brasil que uma das características e um dos defeitos segundo ele próprio do conservadorismo brasileiro é esse vício na conciliação mesmo quando você não tem o que conciliar mesmo quando você não pode você está conciliando às vezes com um bandido você está ali querendo conciliar a sua esposa com um sujeito que está querendo estuprá-la isso é totalmente abominável totalmente execrável aliás era o que o Gilberto Freire também estava dizendo que ninguém entende o que ele quer dizer exatamente todo mundo acha que é tipo carnaval não ele está falando exatamente desse problema e pela primeira vez eu acredito que a gente tem aí uma oportunidade de agir com coragem com valentia eu tenho repetido muito isso que a fortuna ou Deus ou como preferirem favorece os audazes e eu acho que chegou o momento da população brasileira agir com audácia ter a coragem de fazer o que precisa ser feito pressionar a classe política pressionar a classe governante isso evidentemente inclui a minha o presidente Bolsonaro os ministros para que a gente tenha um compromisso com o país e que através desse compromisso com o país a gente possa de fato quebrar essa base patrimonialista que sempre sequestrou o Estado a favor de interesses particulares setoriais e colocar esse potencial todo a serviço do nosso povo brasileiro a gente tem um trabalho imenso pela frente ainda de resgate cultural de resgate no campo da educação mas os primeiros passos os primeiros alicerces estão sendo firmados então eu peço aí aos nossos ouvintes depois de muito tempo sem falar com eles que sigam nos apoiando e apoiar que evidentemente não significa aplaudir tudo acriticamente mas entendendo que nós estamos agindo sobretudo de boa fé buscando fazer o melhor pelo país e com isso em mente nos cobrando quando for necessário nos pressionando quando for necessário para que a gente possa fazer a coisa certa enfim me estendi um bocado aqui mas é um recado que eu acho importante de dar para essas pessoas eu estou ali como eu disse com o presidente Bolsonaro quase que diariamente e eu tenho convicção de que ele é talvez o maior patriota que a gente tem vivo hoje no país talvez a gente tenha aí outras figuras como o professor Olavo de Carvalho como o juiz agora ministro Sérgio Moro mas o presidente Bolsonaro sem dúvida tem um amor muito grande pelo país ele está determinado a fazer a coisa certa e por mais que possa errar ocasionalmente por mais que possa esbarrar em obstáculos essa determinação é real e eu tenho certeza que vai surtir resultados espero que com essas palavras de esperança nós tenhamos também um 2020 muito melhor do que nós tivemos até agora espero também que isso sirva para eu sei que muitos jornalistas vão ouvir esse episódio porque assim ouvem seu nome já saem querendo jogar pedra etc só que assim você é uma pessoa que não foi ouvida direito até hoje o que é um erro porque tinha Guten Morgen aqui adoidado com você então as pessoas deveriam ter ido para as fontes corretas e não achar que um cargo como o seu é só para fazer meme é só para como é que é para divulgar ódio e apontar pessoas para serem odiadas que a gente consegue apontar sozinho sabe eu sei quem que eu devo odiar todo mundo sabe na internet você fica lá 5 minutos e já sabe quem que você odeia ali com toda facilidade e que na verdade existe muita muitas horas de voo sabe muito estudo por trás do que está sendo feito ainda mais numa área que é assim talvez eu diria sei lá talvez o top 5 top 3 das áreas mais técnicas que mais exigem conhecimento dentro das humanidades eu acho que tenho certeza que relações internacionais como elas podem acabar com o planeta planeta terra como elas podem gerar a terceira guerra mundial eu sei que elas são uma das áreas mais técnicas inclusive para quem não sabe eu que fiz letra sei muito bem disso sabe qual que é prova de português mais difícil que existe no mundo qual a prova do Rio Branco ah não sim a prova do Rio Branco a FUVEST o ITA não chega aos pés em dificuldade já teve questão ali que saiu no Rio Branco que eu tive que perguntar para professor de latim meu e ele demorou para responder realmente é uma prova dificil é uma prova para você ver o nível técnico então assim o Felipe que é sempre tratado como se fosse ser só um cara que cria memes sendo que ele não responde a gente no zap eu não sei que jornalistazinha tipo o que Leandro Demore da vida que Vera Magalhães que quais dessas pessoas que adoram falar bobagem sem entender nada consegue conseguiria falar sozinho o que o Felipe falou na primeira resposta que dirá no resto isso não é puxação de saco por você ser meu amigo eu sempre brinco que eu sou o assessor de Schrodinger porque eu sou ao mesmo tempo o office boy e o cara que manda em todo mundo eu sou ao mesmo tempo o cara totalmente incapaz e sem habilidades mas o cara que manipula todas as coisas e faz então assim é uma certa mistificação que chega a ser divertida com todos esses apelidos com essa coisa toda mas no fundo as coisas são bem mais simples do que parecem embora alguns desses apelidos até eu lembro uma vez que saiu ali uma matéria falando ah o gênio do mal que chefia o gabinete do ódio tudo que uma figura anti-establishment como eu quer é entrar no governo e não ser chamado de established mas ser chamado de um gênio do mal que está atuando contra o establishment através de um negócio chamado gabinete do ódio isso merece realmente ir para o currículo sensacional então façam seu currículo coloquem com a CV para ver se como a gente disse demos aqui todos os nossos merchandises não se esqueçam então esse é um episódio para as pessoas reouvirem também depois muito obrigado pelo seu trabalho muito obrigado por estar aqui no Guten Morgen de novo esperamos que você consiga passar em São Paulo agora e mostre exatamente quem que é a pessoa por trás do que a mídia fala porque aí a coisa fica realmente divertida então Felipe nos vemos espero que em breve em breve se Deus quiser Deus então te acompanhe no seu caminho vamos rezar pelo Brasil muito obrigado por tudo Guten Morgen em Brasília I hate a lot of things I hate a lot of people that are lame I like to hate because then I don't have to try to make it change I hate teachers I hate schools I hate the children as in anyone who's cool yeah I hate the open I hate the quad don't want to learn nothing I want to be a club school to hate school to hate don't want to see that I love that fine school to hate school to hate don't want to see that I love that fine don't want to see that I love that fine yeah I hate everything I even hate you just to fuck you